de fato. Obrigado aí pela compreensão. Tá, pessoal, eu prefiro que vocês se sintam à vontade para ir perguntando, tá bom? Não tem problema. Pode perguntar, tá? Eu estou aqui com o chat aberto, então, vou tentar acompanhar ao máximo a questão de vocês. Aí eu já falo aqui, problema com o tatu canastra. Não faço pra fazer assim. Ixi! Olha, Cláudio, a gente tem que ver como é que está o desenho da tua disposição dos teus dos... Eu sempre esqueço o nome daquilo, das casinhas das abelhas, eu esqueço o nome, e pensar no como é que ela está arranjada, e fazer medidas de proteção laterais para evitar que ele entre dentro do local. Mas se tu quiser, eu te passo o meu número e a gente conversa com isso com calma, para ver como é que reduz isso. Porque tem que ver o desenho do... como está disposto. Onde que estão lá os falos, tudo mais, para saber como é que eles estão atacando, tá? Aí eu passo o meu telefone e a gente conversa com calma disso. Tranquilo? Mas é a primeira vez que eu vejo que eu venho com o Tatu Canasta com o Mélia. Mas se a gente conversa, tem amigos que entendem também, a gente pode ver isso de forma melhor, tá? Então, gente, só... Né, está aqui a minha apresentação, podem perguntar, não tem problema, tá? Não, tranquilo, Cláudio, eu vou passar meu telefone, aí que pode vir ter contato comigo, tá? E hoje eu quero falar um pouco sobre essa caça, explicar um pouco o que é caça também, que a gente tem várias categorias de caça e normalmente a gente vê tudo como um conjunto só e não é e entender um pouco mais sobre isso aqui no nosso estado, porque a gente ainda está engatinhando nesse entendimento, na verdade, a gente ainda não tem muita profundidade sobre como é que ocorre a caça no estado de Rondônia, tá? O computador está um pouco lento, tá? Então, gente, só para vocês entenderem um pouco onde que a gente se insere também nessa questão que a gente vai falar de caça, são os problemas relacionados com a caça. Então, uma das questões que a gente vem abordando e falando muito atualmente é a questão da extinção. A gente sabe que todos os processos oriundos à atividade humana, eles levam à diminuição ou à perda de espécies. A gente já tem alguns estudos que mostram que quanto mais aumenta a humanidade, vai diminuindo a nossa riqueza de espécies no planeta. Então, a gente precisa entender, dentro desse contexto de perda de diversidade global, o que que afeta? Quais são as ações que estão afetando e como que elas agem nessa diminuição dessa diversidade global, né? E uma coisa que a gente tem certo hoje, que cada vez mais temos menos áreas que não têm nenhum tipo de impacto. Então, a gente ainda existe em áreas altamente isoladas no planeta, mas ao mesmo tempo nós temos cada vez menos áreas que estão em total isolamento. E quando a gente fala de caça, isso é mais complicado. Porque a gente fala que a caça, ela é uma atividade silenciosa. Ela é difícil de quantificar, difícil de entender e difícil de monitorar. Por causa das questões legais que envolvem, por várias questões que tem. Então, é uma atividade muito complicada de você saber ao certo o quanto que ela impacta em uma determinada localidade, tá bom? E aí, outras ações também, elas acabam favorecendo esse quadro, né? A gente tem o aumento, né, das nossas obras rodoviárias. A gente tem aquela famosa efeito espinha de peixe, que abre uma via principal onde tem que esrar mais uns que vão abrindo na lateral. A gente vai aumentando a expansão das atividades humanas nessas atividades laterais, e entrando cada vez mais em áreas que outras estavam protegidas ou isoladas, né? Nós também temos as grandes obras de infraestrutura. Aqui, a gente, em Rondônia, a gente vê muito, né, a gente tem a questão das usinas que causaram diferentes impactos na nossa biodiversidade. Não só, na nossa, quando a gente fala de biodiversidade, gente, não só falando da biodiversidade de animais, da fauna e da flora. A gente também teve impacto na sociobiodiversidade. A gente teve mudança de comportamento desses atores sociais em função desses empreendimentos. E aí, chega um grande questionamento que envolve a questão da caça, e ela está subrigindo, né, quem estava na palestra do Misael, ele até começou a comentar, a gente foi falar dos morcegos, a questão do coronavírus, o mercado de animais silvestres, né, que é muito comum na China, em algumas localidades ainda ocorre, a cidade onde ocorreu o epicentro foi proibido a ter esse comércio, né, os dois comércios abertos de animais silvestres, mas na China, em outras localidades, a gente continua tendo o mesmo comércio, e a gente tem, lá dentro daquela situação, tem vários tipos de comércio diferentes, né, que a lei ambiental é muito mais, vamos dizer assim, ela é muito mais, ela é mais passiva do que a nossa. A nossa, ela é complexa, e possui, ela é muito rigorosa, mas a lei chinesa, ela é muito mais aberta para a criação de animais silvestres, criação de animais exóticos, então, isso ainda existe dentro da China, e proibir o mercado vai reduzindo os problemas, mas outros podem surgir por causa dessa questão envolvendo a comercialização de carne, de carne de caça, de animais em geral. E aí vem a grande questão, gente, então, será que a melhor via para a resolução dos problemas é a proibição? Aí, normalmente, a gente sempre pergunta, e aí, você é contra ou é a favor da caça? Né? Então, isso é bem complicado, quando você perguntou, você é contra ou é a favor de caça, né? Por que eu pergunto isso? Porque, gente, a caça, ela não é uma única caça. Ela não é uma única caça que existe. Elas são diferentes modalidades de caça, algumas são proibidas no Brasil, outras estão, algumas, alguns, tem algumas, vamos dizer, linhas dentro do, da, do, dentro do atual, o verbo que pretende liberação, deixar isso muito mais brando, muito mais liberal. tem as questões que envolvem tradicionalidade, né? Então, tem coisas que são muito complexas, né? Então, tem a questão da caça profissional, né? Que ela é uma caça proibida no Brasil, ela está proibida desde a, da lei de proteção afana de 1967, e ela, qual é a característica principal dela? É a questão de visar no lucro, liberação, para a pessoa poder ter uma renda. nós temos a caça de subsistência, que segundo a lei, ela é, o objetivo dela é saciar a fome, em caso de necessidade, ou estado comérico, isso também abre um leque diferente para interpretações, porque a lei não fala o que é o tal estado comérico, ela não chega a definir o que é um estado de fome, tá? E aí a gente for pensar assim, arroz e feijão no teu prato, você come, você sacia, né? Se você for pensar arroz e feijão, você come arroz e feijão, você fica saciado. Mas se a gente for pensar no que que, nas questões sobre, sobre consumo diário, necessidade de consumo diário, de proteína de origem animal, o tipo de arroz e feijão não resolve o problema. Então existe carência nutricional, existe necessidade de ter diariamente uma quantidade X de carne. E aí, envolve outras questões, que chega a questão do, de pessoal que é contra consumo de carne, vegetariano, vegetariano, vegano, que não é uma coisa que a gente pretende explorar também, chegar a gente adentrar numa questão muito complicada, né? Porque eu acho que isso envolve também questões culturais, tradicionais, e que eu acho que cada um, a gente tem que respeitar, independente do que a gente acha que, às vezes, que é o correto pra gente, né? Temos a caça amadorística, que é a famosa caça esportiva, que eu, eu vi aqui até o Paulo acabou de falar, mas eu, particularmente, eu sou contra a caça esportiva, mas eu vou explicar por que eu sou contra a caça esportiva. O Brasil ainda não tem suporte pra várias coisas em relação à caça esportiva, então isso entra numa cena muito complicada dentro da caça esportiva. E aí eu vou falar um pouco da caça esportiva do estado. Aí eu vou entrar nessa questão dentro do, quando eu vou falar mais na frente aqui no estado, que a gente vê no estado, né? Tem a caça de controle, que é essa caça de abate de animais prejudiciais da agricultura, a saúde pública, e tem o problema do javali, de javaporco aqui no Brasil, a gente já viu que já está entrando aqui no estado de Rombônia, já tem indícios ali no sul do estado de javalis, mas a gente ainda não consegue confirmar. Se existe mesmo, só é de boca e boca que chegue informação, precisa de fotos, de registro mesmo, pra poder confirmar que o animal está dentro do estado. E a caça científica para os fins científicos, né? Para as necessidades de museu, de estudos e tudo mais, tá? Então a gente tem esses tipos de caça aqui que vocês estão vendo. Então às vezes falar quanto a favor é bem complexo e complicado, porque você não existe uma, né? tipo de caça. Isso existe em várias. É, não. O problema da caça esportiva, pra mim, envolve vários problemas. Primeiro, as pessoas que caçam esportivamente, elas às vezes se, tipo, elas não conhecem a biologia das espécies, elas caçam animais ameaçados de extinção. Ao mesmo tempo, existem grupos dentro da caça esportiva que se utilizam isso pra matar determinadas espécies. Em particular, aqui no estado, a gente já tem informações de locais voltados pra caça esportiva, fazendas, as pessoas que entram. Então, caça de felino, caça de queixado, que é animal ameaçado de extinção. os Estados Unidos, Xenio, ele tem uma característica muito diferente da gente. E a principal é, né? Nos Estados Unidos, a gente tem pesquisa. Nos Estados Unidos, todas as espécies de animais, elas têm pesquisa, a gente sabe o estágio reprodutivo, a gente sabe o que pedido estão reproduzindo, quais estão as populações. Aqui no Brasil, a gente não conhece. Então, liberar no momento a caça esportiva, ela pode levar pra uma situação muito mais complexa, por falta de conhecimento de questões reprodutivas, por exemplo. Então, a gente não sabe se a população está boa ou está ruim. Então, se a gente não tem noção de como ela está reprodutivamente, taxa de recrutamento, entrada de indivíduos na população, se você libera, você pode levar a uma perda. Agora, assim, pode contribuir decisivamente? Em algumas condições falam que sim. Já tem alguns estudos que mostram. Não, não estou falando da desculpa da educação, da cultura. Não estou falando isso, Paulo. Eu estou falando que a gente precisa entender questões reprodutivas e de como as espécies comportam ao modelo americano pra poder liberar a caça. Porque o que acontece? Se você caça uma espécie que está em declínio, você vai extinguir ela localmente. E ela tem a função dela natural, entende? Não é questão de educação e cultura. Eu sou a favor da caça de subsistência, sou a favor da caça de controle, eu não sou a favor da caça esportiva por causa dessa situação. Justamente porque a gente não conhece ainda a biologia suficiente pra falar, ó, nesse período, se vocês olharem os estados de uma colega, não é. A questão do búfalo, eu sou a favor de abater os búfanos. Por mim, eu, Marcela, eu sou a favor do abate do búfalo. Mas aí a caça, quando a gente fala de caça esportiva, você tem que ver que ela tem um leque muito maior. A caça esportiva também envolve animais da forma silvestre. Mas o búfalo, o javali, isso já entra no que a gente chama de caça de controle. A liberação da caça de javali, ela é permitida sim, desde que é o seguinte, Josana, tem que ter comprovado que o animal ocorre no local. Então, normalmente, quem faz esse registro, comprovação, tudo é o IBAMA. Então, o IBAMA vai lá, comprova, vê que o animal está no local e tem todo um processo para cadastramento dos caçadores. Aí você pode cadastrar, tem algumas regras que tem que seguir, tem umas questões de, você tem que fazer o cadastro. Eu não sei como está a questão do cachorro, porque estava a maior problema na liberação dos cachorros para a caça de javali. Aí tem que ver como é que a coisa se comporta. Então, também essa questão de diversidade de espécies nos Estados Unidos. Mas, assim, eles conhecem, eles têm o período de piracema, tem o período de proibição de peças, tem o período de proibição de caça. E outra coisa, fiscalização. Lá as pessoas têm cadastro, tem organização, tem fiscalização, são fiscalizadas, são multadas, perdem suas autorizações de caça, porque elas têm que cumprir a lei. Então, a questão não envolve, não é questão de cultura e educação. A questão que envolve é pesquisa, entendimento dos parâmetros e conceitização. Então, é muito maior do que a questão. E a caça do búfalo, ela não entra como caça esportiva, ela entra já como caça de controle, já é outro modelo, tem outro objetivo. Então, só para a gente entender, a caça também é uma das atividades mais antigas da humanidade. Nós primeiro fomos caçadores-coletores, depois nos tornamos sedentários, quando começamos a domesticar as espécies de plantas para a nossa alimentação, e aí a gente começou a mudar o nosso modo de alimentação. mas inicialmente nós fomos caçadores-coletores. A gente tem uma série de evidências que demonstram isso também, a questão das pinturas que a gente tem aqui no Brasil também, essa aqui é do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, que justamente mostra esse nosso momento em que nós éramos nômandes que caçávamos e coletávamos. Na região neotropical, como toda, a gente encontra caçadores, a minha barrinha de rolagem, não sei por que está rolando, se eu demorar para responder, gente, é que a minha barrinha não está descendo aqui. É, não, essa questão do búfalo, Paulo, ela também envolve outros problemas, que eu não vou entrar aqui nos detalhes, que às vezes também são problemas políticos, mas eu, sinceramente, sou a favor de abater aqueles búfalos e derrubar eles. Acho que tem que abater mesmo, mas aí envolve outras questões que são muito mais complexas na questão do búfalo aqui, que aí envolve a questão realmente política já no nosso problema maior. Teve umas iniciativas de fazer o controle dos búfalos, mas teve briga no meio e a coisa não andou. Então, para comunidades tradicionais é a principal fonte de proteína e aí vem uma questão do que é tradicional, se envolve ainda, na geografia, eles discutem isso até hoje, do que realmente é tradicional. Então, uma outra problema que às vezes para a regulamentação de algumas modalidades de caça tem problemas aqui no Brasil, justamente do que é definir tradicional, e qual vai usar o quê como parâmetro para tradicional. Então, é muito mais complexo. Eu não faço isso lá. E aí a gente já viu que a caça, ela também está relacionada com vários outros problemas. A gente tem a necessidade de segurança alimentar das populações que depende da caça e ao mesmo tempo nós temos o problema de conservação dessas espécies. E isso é muito interessante falar que quando vocês falam conservação, quando a gente fala conservação, a gente está falando do uso sustentável de determinado recurso. Então, o que a gente visa é a conservação dessas espécies. Já a preservação, ela envolve a intocabilidade daquele recurso. Então, ele não pode ser usado, não pode ser tocado, não pode ser feito nada. Então, quando a gente fala uso sustentável, que é uma palavra muito na moda ultimamente, aí vem aquela pergunta, o que afinal das contas é sustentabilidade? Então, quando eu falo em caça de sustentabilidade, eu falo assim, vamos ter uma caça sustentável, eu tenho uma série de critérios que devem ser obedecidos, existe até modelos estatísticos que são criados para definir quanto que pode ser retirada uma população, até quando pode ser retirada uma população e quando é que a caça ela já chegou no tamanho que é insustentável. Então, algumas localidades não só do Brasil, da Amazônia, da África, de todo o mundo, a gente já viu que a caça levou a perda de determinados grupos de espécies, principalmente os bichos maiores, porque o caçador ele prioriza bicho grande, ele não prioriza bichinho pequenininho não, eles gostam de bicho grande, os caçadores em geral. Então, a gente já viu problema de extinção local, em algumas localidades algumas espécies deixaram de existir, nós tivemos florestas que aparentemente elas parecem que não possuem nenhum tipo de impacto, elas têm, por causa que, como falei para vocês, a caça é altamente silenciosa, a gente não consegue perceber em que momento, em que impacto ela já está em um determinado sistema, justamente por causa dessa característica dela. e a gente não consegue medir direito isso. E isso levou lá em 92 um biólogo, o Hedgehog, a criar um... não é criar, ele teorizou uma hipótese, um fenômeno chamado de fenômeno da floresta vazia. O que ele diz isso? Que a gente tem grandes extensões de floresta, mas que justamente as espécies grandes, que são as principais dispersoras das sementes ou que controlam o crescimento de algumas plantas, elas acabam sendo extintas e com a extinção, isso justamente leva à perda da diversidade. Aqui no Brasil, a gente tem um grupo que acho que é na São Paulo, que é o Mauro Galetti, ele justamente trabalha com isso, com essa perda dessas espécies e como isso afeta a floresta. E aí o trabalho dele, ele viu justamente trabalhando com o tucano e a raça ali. Então, ele trabalhando em áreas que sofriam perda desses animais por vários motivos, não só caça, né gente, tem pessoas que pegam papete, que pegam para criar, para render, para fazer qualquer coisa com o animal. Ele viu que essas áreas que perdiam esses animais tinham menos açaí, tinham menos plantas de açaí porque não tinha essa questão da dispersão, porque eles dispersavam o açaí. Consequentemente, o pessoal que tirava açaí nessa área, nessa área que tinha pouco tucano e pouco a raça ali, tinha menos açaí, então eles tinham uma renda menor. Já as áreas mais intactas que o pessoal tirava açaí, que tinha uma população boa de tucano e a raça ali, tinha uma produção maior de açaí. Então, isso não cria um impacto só no meio ambiente, porque às vezes a gente fala do impacto, eu falo assim, para a gente falar de impacto, 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 as pessoas às vezes olham para nós ficar assim, né? Aí quando você fala, imagina gente, se você tirar todos os açaíes e todos os tucanos da floresta, o açaí vai ficar mais caro e vai ficar mais raro. isso já impacta as pessoas se você fala assim, nossa, realmente esse código você pode, né? Então ele fez um estudo econômico, ele só não foi lá ver a sala em tucano, ele fez um estudo econômico. É, a caça muitas vezes ela é seletiva, mas a gente tem essa questão de seletividade, pode, ela é negativa em alguns aspectos, mas a gente vai abordando isso devagar, é um tema bem complexo, é uma coisa muito polêmica de se falar. Então, às vezes, as pessoas já ficaram bravas com isso quando eu falei que eu era a favor da caça de controle, da caça de subsistência, porque já falaram, ah, coitado, o animal vai matar, se for caça de controle, eu só faço a favor de derrubar. Então, isso envolve uma questão bem complexa, né? Então, é como o Paulo, o Claudio falou aqui, que as derrubadas, as queimadas também ajudam a piorar isso, e aqui a gente tem um fator muito legal, gente, eu sempre falo disso, porque o que possibilitou nós sermos o que somos hoje? O principal fator foi esse cabelo, o fogo, imagina, gente, antes do fogo, como é que a gente comia? Então, antes do fogo, a carne era crua, rasgar aquele negócio, só se for sushi, né, que vem com o pequenininho, cortadinho, mas imagina comer carne crua. Então, você tinha uma maior necessidade de dentição, de musculação, para comer, e tudo mais. Quando a gente descobre o fogo, a gente começa a cozinhar o alimento, a gente teve uma menor necessidade de aparelho mastigatório. Então, a gente não precisava ter um canino tão grande, não precisava ter uma inserção de musculatura tão grande, e isso favoreceu uma outra coisa. A gente teve um aporte maior de proteína na nossa alimentação, a gente teve uma melhoria das condições de alimentação, e em conjunto com isso, a gente também teve a possibilidade de um desenvolvimento cerebral diferente. Então, aquela área toda que era para inserção de músculo, pode reduzir aquela porção de inserção, a gente pode desenvolver a nossa massa cinzenta, e possibilitou, né, a evolução do homem como ele é hoje. Então, ah, quer dizer que a gente precisa comer carne? Existem pessoas que não comem e elas são felizes, não tem nada contra isso, né, mas que a caça, junto com o fogo e a carne possibilitaram um desenvolvimento, uma evolução humana, possibilitaram, né, então o fogo, ele tem um papel muito primordial nessa questão. Então, quando você começa a mudar seu modo operante de coleta de material, você consegue acondicionar, o fogo, além de tudo, ele trazia, né, aquecimento, proteção, um monte de coisa, você consegue mudar também o modo como você utiliza ou maneja seus ambientes. Então, tem algumas pesquisas que até elencam a importância do fogo para a agricultura, para esse nosso modo de sobrevivência, então tudo isso tem que ser ligado, tá? E hoje em dia, gente, tem um problema ainda de estudos, como eu já falei para vocês, os Estados Unidos estão muito avançados em saber o ciclo de vida dos animais, a reprodução, tudo mais dos animais silvestres, né, eles têm proibição de caça de um animal, de um outro, por exemplo, tem o período só da caça do peru, no período da caça do peru só pode caçar macho, então o caçador tem que ser um cara que ele entende muito do animal, porque se ele matar uma fêmea e for pego, se ele for pego, ele vai preso, e lá o pessoal denuncia, o vizinho matou, ele denuncia, né, então as pessoas também têm essa preocupação, lógico que tem gente que não se preocupa com nada, mas uma grande maioria tem essa preocupação, então aqui no Brasil o que que a gente ainda está, a gente ainda está caminhando, gatinhando em relação a isso, estudos, por exemplo, de reprodução, tem de 10 anos para cá, na verdade, menos de 10 anos, acho que tem uns 6 anos para cá, só que a gente só tem estudos de reprodução de mais 100 espécies de caça e tudo lá no Amazonas, a gente pegando, às vezes, informações de caçador sobre estágio reprodutivo de animal e comparando com o Amazonas, a gente vê que tem diferença, então, se o animal lá no Amazonas está em reprodução em junho e julho, vamos dizer assim, aquele está em setembro, outubro, então a gente não pode criar períodos de proteção iguais, justamente porque isso não dá, e lá nos Estados Unidos está diferente, eles conhecem as reproduções das populações em diferentes situações geográficas e os períodos de proibição e de liberação da caça são vinculados com isso, tá? Então, o que a gente tem? A gente precisa aumentar os estudos para entender sobre isso, é, o ciclo hidrológico é muito diferente, é, tem, acho que é na Guiana, não, no Peru, foi feito um estudo do peru com o Amazonas e numa faixa que eu não lembro agora, entre um local e o outro, e nessa diferença, só por causa da questão da questão de pluriosidade, né, questão do ciclo, questão da chuva e do período das plantas de estarem frutificando, o período reprodutivo da paca era diferente, de questão de meses, e aí, ao mesmo tempo, eles viram que a altitude influencia, então a altitude influenciava tudo isso, então, com o Peru, naquela área, dava para fazer um período X de defesa e no Amazonas outro período X de defesa, justamente por causa dessa diferença entre os ambientes, né, nós temos o problema do efeito, né, em cascata, causada pela defanação, com essa perda das espécies, porque você perde os ferimentos de grande porte, né, você perde onça, perde onça parra, onça pintada, isso vai afetar na população, por exemplo, de capivada, então a gente já teve, São Paulo já teve problema, essa barrinha de rolagem não cola, aí eu tenho que ficar mexendo, é, não, então, provavelmente seu problema é por causa do tato canasta, é por causa do desmatamento, né, então, isso existe em vários problemas, caso a gente retira um animal, a gente tem efeito no outro, então, algumas áreas de São Paulo já tiveram problemas com capivada, porque a população explodiu, não tinha nenhum animal para controlar, a febre maculosa foi um exemplo disso, dessa explosão, que, infelizmente, algumas pessoas, né, não foram tantos casos, mas a gente teve casos de pessoas que morreram por causa do febre maculosa, porque a capivada não tinha controle populacional, e quem controlava a população dela era justamente as onças, os predadores maiores, e aí, quando o governo quis eliminar, retirar algumas capivadas, né, mas para fazer isso, não tinha para onde mandar capivadas, porque um gato estava lotado, outro gato estava lotado, aí, a sugestão, ainda mais que elas estavam com febre maculosa, e algumas também pegavam doenças de alguns animais domésticos, tinha que abater, então isso criou uma confusão no estado de São Paulo, porque não podia abater as capivadas, e aí, o que que faz com as capivadas? Então, isso é bem complexo, né? E a gente também tem um outro problema no Brasil, que a gente entende muito, quando eu digo muito, não quer dizer que é muita coisa, sobre a caça, dentro de unidade de conservação, nas áreas protegidas. Fora das áreas, a gente não sabe nada, só para vocês terem ideia, estudo com caçador urbano no Brasil, só tem três, quer dizer, só tem dois. A gente tem estudo de mercado, de caça, no Brasil, acho que tem seis, aqui, quando eu falo isso, eu estou falando do contexto de Amazônia, principalmente, tá? Só que fora desse contexto, a gente não conhece muita coisa não, tá? E aí, gente, a gente tem uma série de desafios relacionados com a questão da caça, tá? Essas duas fotos eu tirei durante o meu projeto, né? Durante o desenvolvimento do meu doutorado. Isso aqui é um jacaretinga que mataram num assentamento rural, aqui em São Francisco. Esse jacaretinga, inclusive, estava comendo as galinhas do povo lá. Isso aqui é uma paca, tá? Que foi tudo que o pessoal lá fez, né? Bonito, porque se não a cheira falofa, da laranja, né? E aí, gente, tem esses desafios. primeiro desafio é conservar essas espécies alvas, né? As principais espécies alvas, ao mesmo tempo tornar essa caça sustentável, mas quando eu falo tornar essa caça sustentável, eu estou falando principalmente das pessoas que realmente dependem dessa caça, e eu estou falando isso no contexto de caça de subsistência, tá? E criar mecanismo de governança confiável, que isso é a coisa mais complicada ainda que existe nisso. Por quê? Você pegar lá a lei de proteção a fauna, fala que não pode caçar, não pode apanhar. Você pega a lei de, pega a Constituição Federal, estou vendo o copio, você pega a lei de crimes ambientais, ela permite determinadas situações, que é um tal estado de fome. Afinal, o que é esse estado de fome? Então, e ainda tem a questão, as questões que são mais ligadas à lei, se dentro da lei ambiental, das leis de crime, das leis de crime ambientais, todo mundo é culpado até que a pessoa, né, também eu acho isso, Paulo, todo mundo é culpado até que se prova ao contrário. A pessoa prova ao contrário. Então, imagina isso dentro do contexto de pessoas, às vezes, que não tem tanto instrução, acesso a outras situações e que acaba que isso fica muito mais complicado. Então, tem muita gente que tem medo de ser pego, caçado, para saciar a fome da família, porque ele vai ter que provar. Então, isso é muito complicado. Eu acho que, eu também concordo com o Paulo, que a caça à subsistência, ela é difícil de ser regulamentada, mas justamente por causa dessa questão maior que envolve o que é subsistência, né, porque, uma vez me dão um exemplo, eu dou o mesmo exemplo para vocês. Imagina o seguinte, é um pai de família, né, é um pai de família, ele matou dois tatus. Foi o mesmo exemplo que a pessoa me deu quando ela estava trabalhando nessa área. Matou dois tatus. Um tatu, ela comeu, né, preparou na casa dela e o segundo tatu, ela utilizou esse segundo tatu justamente para comprar o arroz e o feijão para completar o rancho. Esse tatu que ela comeu, a gente pode falar que é caça de subsistência e o segundo tatu, a gente já vai falar que é comércio. Então, já sai da seara de subsistência e entra para comércio. só que ele não vendeu aquilo para ter lucro. Ele vendeu aquilo para ele poder comer. Então, entende assim o nível de complexidade que se envolve, porque são situações que às vezes você tem que olhar caso a caso. Se ele vendeu o tatu, mesmo que seja para comprar arroz e feijão, ele já está na caça esportiva. Na caça esportiva, que é para ele aferir em lucro. Não ele nem está aferindo lucro. Ele não está tendo lucro aquilo. ele só está completando o bancho da casa dele. Porque às vezes farinha ele tem. Ele precisa de arroz e feijão. Às vezes não é nem arroz e feijão. É para comprar uma gasolina para botar no motor aberto para ele para encontrar na autoridade. Às vezes ele está vendendo para poder levar o filho para a escola. Quando a gente vai para essas áreas rurais, você vê as diferentes situações. Então, isso é muito complexo. É, não, isso, e ver, igual o José falou aqui, às vezes a pessoa tem problema assim, mata uma. Normalmente, o morador rural, ele não acaba matando muito em algumas situações, porque muita gente não tem luz. Então, quem já comeu carne seca aqui, vê que a carne não é cascosa, né? Nossa, carne gostosa da comida todo dia. Então, acaba que ele tem que ter um equilíbrio na quantidade que ele mata, porque senão, se ele ficar secando carne, ele vai comer só aquilo. Então, muitos acabam, tem mecanismo que autorregula, mas a gente tem esse problema, a pessoa tem que matar três, quatro, cinco, tem gente que tem chefrise, né? E eu acho que é bem delicado, a gente vai chegar uma parte que quando chegar no estado você vai ver um pouco mais delicado, né? Então, como eu já falei para vocês, a gente tem uma alta complexidade de leis, mas ela tem muito brechas aqui no Brasil, se um dia vocês se debruçarem só pensando na parte de fauna, tem muita brecha e ao mesmo tempo é o que eu falei para vocês, o cara, ele matou para comer, ele vendeu para comer e afinal das contas, o que ele fez? Ele, no momento, ele está caçando para subsistência e outro não. Então, isso cria uma complicação. E tem problema de fiscalização, a gente não tem fiscalização, né? Acho que o Claudio falou aqui, se você der dura, a pessoa fala que você é dedo duro, né? Então, as pessoas fazem errado, vão contra a lei fazendo algo errado, sabem que estão praticando o crime e continuem assim, acham errado se você for reclamar, se você for falar assim, olha, não dá não. Então, isso é bem complicado, né? Então, a gente tem uma, é muito diferente, quem às vezes assiste esses documentários norte-americanos, o que a gente vê nesses documentários norte-americanos? o cara, tu vê um policial com uma super range, um super equipamento, rádio, telefone, não sei o que, chega na casa do cara, eles têm material, que aqui, não tem nada. É, isso também, tem gente que tem pasto cheio de vácuo e continua caçando. Então, é uma questão muito complicada, é uma questão muito, que a gente vai, se a gente for desmiuçar, a gente vai ver situações que, eu falo assim, o cara está com parque de vaca, para que que ele vai caçar? Né, você pensa, qual a necessidade dele? Tá? Qual a necessidade que envolve isso? E tem que outras questões que eu nem vou entrar, porque, gente, alguns slides eu vou pular, tá? Então, só para vocês terem ideia, essa pata aqui, vocês estão vendo aqui, é uma pata de uma jaguatirica, que é um gato do mato, né, o gato maracajá, então, isso é uma jaguatirica, e estava comendo a galinha da galera lá da zona dark, eles mataram, comeram a jaguatirica, o pessoal lá come tudo, pelo amor de Deus, comeram a jaguatirica, e estavam secando a pata aqui, como um troféu. Quando eu cheguei, a pele, eles não souberam fazer o cultimento direito da pele, eles perderam a pele, né, e a cabeça, eles acertaram a cabeça, estourou o creme todinho da bicha. Então, aqui só estava, o que eles saíram que dava para aproveitar, era isso aqui, que eles colocaram como troféu, né, e aí a gente tem esse problema, a gente tem, a gente, quando a gente fala Amazônia, a gente está falando de Amazônia, mas, na verdade, a gente está falando de um gradiente, de uma diversidade de Amazônias, né, quem aqui já foi no Acre, conhece o Acre? Primeira vez que eu fui naquela, no Acre, eu morei lá, a gente ia ficar assustado naquela floresta. Lá só tem aquele bambu, que tem espinho, que é a taquara, eu saí com uns 40 rasgos do corpo, saindo daqui, cada vez que eu tinha que entrar lá, eu fui caçar com a galera, eu ficava pensando como que eles se enfiavam naqueles lugares. Então, tem muito, muito bambu, é totalmente diferente da floresta. Não é mesmo, um ambiente. Morei no Amazonas, metade de, da onde que eu morava, metade do lugar era lagado, na parte do ano. Então, aqui em Rondônia a gente já tem pedral, a gente tem essas áreas de pedral que já modificam também o ambiente, né, você chega lá no Acre, você vê pedra, igual eu vejo aqui. Então, a gente tem diferença de ambientes que também mudam muito isso, a gente precisa de estudo de longo prazo, para ver como, nos Estados Unidos, a gente tem uns gráficos maravilhosos, a gente tem oscilação de população. Eles sabem como que essas populações elas estão ano a ano, quanto que, quando eu falo oscilação, é quantos indivíduos nascem, quantos indivíduos morrem, quantos nascem, quantos morrem. Tem um projeto que é com o alce, que é um dos animais mais, não é o alce, é o, é um alce grande lá que eu esqueci o nome. Eles têm esses animais em grande área cercada, literalmente, equitais, equitais de área cercada, os animais circulam lá dentro e eles ficam monitorando, reprodução, alimentação desses animais e utilizam alguns parâmetros desses animais para decidir sobre a caça naquele, nas localidades próximas, né? Não tem noção, é o caribu, não é o alce, é o caribu, acho que é o caribu. É um bicho grande, tá? Então, gente, o que a gente tem de influência da caça, né? Acho que a gente começou a falar aqui também em várias situações. E tem questão de renda, isso envolve em renda de algumas populações e quando eu falo renda não é renda direta de dinheiro, é renda indireta. Quando eu falo renda indireta é o seguinte, o cara tem o dinheiro, ou ele conta a carne ou ele caça. O que é mais barato muitas vezes? Ele caçar, né? E às vezes assim, não dizendo que a caça está relacionada com a pobreza. A gente tem que imaginar a seguinte situação dentro disso. Imagina que a gente tem uma pessoa que mora na região rural que eles caçam na área deles, eles pescam, a água vem do rio, vem do Guerapé, vem da onde dá o poço, da fonte. Eles, às vezes, não têm energia elétrica, mas tem a casa deles que eles construíram lá por a serra, desde quando a água deles retiraram. Essas pessoas, normalmente, têm um nível baixíssimo de instrução, mas elas vivem relativamente bem nesses ambientes. Agora, imagina se a gente força essa população alguém para a cidade. população com baixo nível de instrução que vai ter que comprar a comida e normalmente você chega no quintal dessa galera, tem de tudo, tem a cebolinha, já foi em lugar que tinha até amendoim, o povo plantava amendoim, arroz, milho, mantioca, planta feijão, na época da chuva, quando passa a inundação, planta ganancia. Eles têm uma diversidade alimentar que eles plantam e têm essa diversidade. Aqui na cidade é tudo comprado, eles não vão ter essa mesma diversidade. eles não têm nível de instrução, vai obrigar eles a procurar qual tipo de emprego, que a gente muitas vezes não sabe onde que ele vai poder se encaixar. Eles não vão lá, tem lugares que eu vou, que as casas são assim, você fica a cabeça com o tamanho das casas. O cara mesmo que construiu a casa dele, chegar aqui na cidade vai mandar no kitnet, a maioria. Ou nas casinhas, ou vai encher a periferia. E aí ela pergunta assim, o que que é melhor? A gente enchar cada vez mais a cidade, tirando sua população, trazendo gente pra cidade. E a gente também tem a questão de produção, porque a nossa farinha que a gente poupa na fila vem dessas localidades. A gente tem que pensar no equilíbrio. E muita gente não quer vir pra cidade. Eu conheci um senhor no Jornal Dark, ele estava até com problema de vista, na última notícia que eu tive com um dele que ele estava internado até, ele falou que ele nunca quis morar, não é que ele gostava tanto de lá, mas ele falou assim, meus filhos, ele falou, eu tinha acho que sete filhos, ele falou, só um filho meu sabe lá escrever. O restante sabe fazer só o nome, massa. Se eu for pra cidade, desculpe a palavra, se eu for pra cidade, sabe o que vai acontecer? Essa minha filha, ela vai virar o quê? Vai virar puta. Meu filho vai virar o quê? Ladrão. Ele falou, desce aqui pra mim, com essas palavras. O meu melhor aqui, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu teto, eu tenho tudo aqui. Então a gente também tem que pensar na segurança dessas pessoas. Essa rende direta, ela tem que ser pensada. Não é, a gente não tem que ter aquele pensamento muito limitado, a gente tem que pensar que é uma rende direta. Ele não tá tendo custo, se você for ver, a gente paga uma das carras mais baratas do Brasil, mas um cartucho custa R$3,50 às vezes. Então, custa R$3,50. Então, se você pensa, se ele mata uma paca que ele tem um rendimento de carcaça de 6 quilos, eu pergunto pra vocês, qual é a carne mais barata que em Português tá quanto? Tá na base do quê? Ontem, eu tava até olhando, acho que é mais barato que eu inventava R$29,00 aqui na na façada aqui perto de casa. Multiplica R$29,00 por R$6,00. É impraticável. Às vezes a gente tem que pensar no que é praticável. Sim, é isso mesmo, Suzane, a gente tem que pensar que é renda indireta. Eu ainda tenho vontade de fazer essa questão da renda indireta relacionada com a carne, com a caça, pra gente entender essas diretrizes melhores, como que isso movimenta essas populações. A gente vai pensar, quanto que tu consome de carne por dia? Quanto que tem um rendimento de carcaça? A gente não conhece muito o rendimento de carcaça de animais na natureza. A gente conhece o rendimento de carcaça de boi, de placa, de ovinho, de olhinho. Agora, na natureza, como que isso se comporta? Questão de cultura, os métodos de caça, uso múltiplo. Gente, quando a gente tem uso múltiplo, tem um estudo de três alunos meus, só pra vocês terem ideia. Eles trabalharam com zooterapia lá na Vila Princesa. Quem é de Porto Vale conhece? Fiz uma parte de social, Oslanda. Não aprofindei tanto social, fiz algumas questões sociais, sim. Mas eu peguei questões maiores junto com isso, porque essas questões sociais, elas são muito minuciosas, eu não dei tanto a profundidade. Até porque, assim, eu tô aprendendo a fazer os modelos pra entender isso melhor. Aí, esses três alunos meus, eles fizeram lá na Vila Princesa, aqui em Porto Vale, que é uma vila que é do lado do lixão, lá do lado do almi. E eles viram que o cara, ele pegava, caçava o mesmo animal, ele usava pra fazer remédio. A gente viu até a questão de urubu sendo caçado pra fazer remédio. É chocante, é estranho, mas tem a questão do uso de remédio. O pessoal faz vassoura com o rabo de macaco, aqueles panadores mesmo, faz com o rabo de macaco, faz um monte de coisa, tem subproduto demais dessa fauna, né? Eu falo que eles aproveitam melhor do que a gente. Às vezes, eu imagino que ia passar. Isso aqui eu não vou adentrar com vocês, não. Não tô nem me enganando. Então, só pra vocês terem ideia, assim, até 67 é quando a gente tem a lei de crimes contra a fauna, né? A lei de proteção à fauna. Então, até 67, os caçadores eram as pessoas que melhor sabiam sobre a nossa fauna. E eles continuam, sim. Não adianta se os caçadores, a população se adicionar, ela conhece muito mais a nossa fauna e a nossa flora. Então, eles detêm o conhecimento que às vezes a gente não detém. Tem um estudo que acabou de sair lá do Amazonas, que eles fizeram o seguinte, eles davam o bicho na mão do caçador, pediam pro caçador falar se o animal estava, se a fêmea estava puxida ou não. E eles abriam o animal, verificavam se a fêmea estava puxida. Resultado, os caçadores acertavam quase todas as vezes. Isso é errado quando devia estar desse tamanho, que eles não conseguiam sentir. E tinha cara que nem pegava, ele olhava assim do alto e ficava puxuda. Abria, a fêmea estava puxuda. Então, essas pessoas precisam também ter essa valorização, que elas conhecem, mas a gente ainda tem problemas que são bem complicados. Então, a gente tinha uma revista especializada que falava sobre caça, tipo de armamento, munição, tudo mais. Tinha relatório de clube de caça. Nós temos clube de caça no sul do país, eu acho que temos um em Minas e um no Rio de Janeiro. Tinha discussão científica das espécies, como é que era peso de reprodução, tamanho, peso, tudo mais. A gente tinha uma literatura voltada para isso, tinha desse, caçando e pescando por todo o Brasil. Era o Francisco de Barro Júnior. Então, ele tinha essa série de livros que ele caçava e pescava em diferentes localidades do Brasil. A gente pensa assim, Mantelo Lobato, a gente tinha, na literatura a gente vê muito isso, né? A gente tinha essas questões. Então, quem já leu José de Alencar, o livro Guarani, o índio que arranca a palmeira com os braços durante a chuva para salvar o amor da sua vida que era a Ceci? Como é que José de Alencar descreve o Guarani? Um índio forte que matava uma onça só com os braços, né? Então, a gente tem essa exaltação, foi muito tempo o herói brasileiro, né? Quem tiver a oportunidade de ler o Guarani, é bem interessante como é que ele bota o protetor, né? Então, aí a gente teve, quando começaram os movimentos ambientalistas que começam os Estados Unidos e radiam para o mundo inteiro, nós começamos a ter maior vigor em relação ao meio ambiente. Então, a gente tem uma evolução. tanto que a nossa Constituição de 88, ela se chama Constituição Verde porque foi a primeira Constituição no Brasil que teve o capítulo dedicado ao meio ambiente. A gente tem isso. Então, isso começa a mudar esse perfil de como a gente vê o meio ambiente, né? E aí, algumas pesquisas apontam, né, que alguns trabalhos, tem o trabalho, se vocês digitarem, pegar e digitar no YouTube, caça de paca. Vocês vão achar uma série de vídeos explicando como caçar paca, né? Então, as pessoas explicam. Você vê pessoas aqui em Rondoneta que a gente encontra muito usando equipamento muito sofisticado, né? Os caçadores... Eu estou falando desses caçadores, José, esses caçadores de subsistência, né? Esses caçadores rurais, subsistência mesmo, que são pessoas que detêm conhecimento. Então, às vezes, quando a gente vai fazer pesquisa, é importante a gente valorizar esse conhecimento regional, conhecimento local, essas pessoas muitas vezes conhecem muito mais o ambiente do que nós. A gente nasce, a maioria de nós, eu não conheço vocês, mas a gente nasce na cidade e vai estudar, às vezes, vai comer do mato, fazer estudo, e a gente precisa também entender como é que essas pessoas vivem, como elas observam, em muitos estudos que estão apontando agora, que esses caçadores já sabem ter de reprodução, sabem quanto as crias dão. Então, vou chegar ainda, algumas comunidades, elas têm que possuir períodos primitivos que elas mesmas criam, regulam a caça, levando em consideração esses períodos de reprodução que elas conhecem os animais e tudo mais. Por caçar e por conviverem, também tem as duas áreas, eles nascer ali, normalmente, quando você pensa na criança, principalmente o homem, que em algumas comunidades está, apesar de ter homens e mulheres, mas é uma atividade muito mais masculina do que feminina, via de regra, os moleques começam a andar com o pai para caçar, muito longo, então eles começam a conhecer os animais, eles começam a olhar e saber, perceber os sinais, né? O ecoturismo, acho que a Suzane está aqui, a Suzane, ela pode falar um pouco melhor sobre a questão, por exemplo, do ecoturismo lá com a Pedras Negras, que existe, é uma realidade, só que aqui no Brasil ainda tem pouco investimento. Aí, em algumas localidades aqui, em Rondônia não, mas em, como é o nome do lugar? No Pantanal, tem ecoturismo voltado, Pantanal, no Amazonas, só para observação de animais, e tem algumas empresas, por exemplo, que elas contratam os biólogos, contratam ou conviviam projetos para trabalhar na área delas, tem projetos que as pessoas acompanham, tem coisa de ecoturismo que as pessoas acompanham os projetos de pesquisa, participam ativamente, e isso gera uma renda, isso gera renda. Mas acho que a Suzane, se você puder, não sei como é que dá para fazer o contato com vocês, Cláudio. Tu fala comigo e quem tiver esse direitinho que eu te boto, às vezes, com a Suzane com o pessoal lá do Rio. Sim, existe uma questão de vulnerabilidade intensa, né? Tem uma pesquisa que saiu, Leonardo, depois eu procuro aqui e coloco, que fala justamente disso. O problema está em inglês, né? A gente tem um problema, a gente fala disso aqui, de caça em mídia brasileira, que a gente ainda tem que trabalhar a divulgação científica. A gente escreve em inglês, divulga em inglês, mas a gente divulga para quem entende o que a gente fala ou divulga para quem é da área. E só. Aí, se eu te falo, por exemplo, que já viam essas relações, que tem um trabalho, que só que isso foi feito, eu acho, com o Acre, com o Acre, esse trabalho é do Acre, inclusive. Só que, infelizmente, não está acessível ao público. Isso também é um erro nosso. Eu me coloco como parte desse erro. Porque o que a gente faz também tem que alcançar quem não é da área. Então, se hoje a gente tem problema com questão de caça, tem os problemas ambientais, uma parcela, eu me coloco como culpada também, porque a gente faz palestras, às vezes a gente divulga entre nós. Se a gente quebrar essa barreira e divulgar mais fora da nossa realidade, eu acho que isso também ajuda. Eu vejo que aqui é um grupo bem diferente, vamos dizer assim, um grupo misto. Isso é legal também, trazer essas informações para vocês. só falando um pouco aqui para dar um exemplo dessa questão que até comecei a falar com o Gil Zé aqui, é a questão, por exemplo, de que algumas pessoas, algumas comunidades, elas possuem acordos para evitar a super exploração de animais. Então, existem só mais acordos de caça. Eu trabalhei com a Conde de Caça da Cazumbá e da Sema. As pessoas não caçam, eles criaram acordo assim. Eles começaram a ver que alguns animais que deixaram de existir ou estavam embaixo da cidade, deixaram de caçar, fizeram acordo para que esses animais voltassem a ter. Alguns voltaram a ter e eles liberaram a caça. Reduziu de novo, voltou a acordo, proibiu. E alguns animais são proibidos definitivamente, outros ficaram, eles regulam isso, para justamente eles não terem problema com carne, para não ter problema com falta de comida. Isso é importante. tá? E é interessante porque surgiu deles, não foi a gente que impôs. Eles que tinham e aí quando, antes de criar a reserva, criaram o acordo, eu só entrevistei e vi como é que as pessoas se comportavam em relação ao acordo e a maioria cumpriu o acordo. Tá? Então, eles tinham uma série de proibições, né, que é caçar com cachorro, aí caça de fêmeas plenas ou com filhotes. Primeira vez que eu li isso, eu olhei para a cara dele, primeira vez que eu li isso, li para a cara dele, eu falei, gente, como é que eles sabem? E aí depois eu descobri, eles conhecem essa questão que a gente já falou aqui, eles já sabem o período, já caçam, já convidam, eles já sabem quanto animal tá fêmea ou não, tá gavona, tá plenha. Então, eles olham, aí eu acompanhei uma caçada, realmente, ele focou a lanterna numa paca, ele deixou de matar a paca porque ele disse que era a paca que provavelmente estava buchuda, como ele me falou, apareceu um viado na mesma noite, um viado mais americano, que é o nosso maior zão aqui, ele não matou porque o bicho era muito grande, a necessidade que ele tinha era menor e que ia estragar, ele não quis matar, e aí apareceu uma outra paca e ele falou, isso é macho, e atirou. Aí eu apareci, mentira, fui olhar, estava junto, e não era macho mesmo o negócio? Então, eles têm esses conhecimentos que a gente não tem, né? É o olhar, minha filha, é paca, todo macho, fêmea, de longe, no escuro, todo gato é preto, né? Então, eles proibiram, né, esses abates de arara, papagaio, maracanã, da lanta, de uma série de animais, tá? Só para vocês terem ideia de como é que está evoluindo os estudos no Brasil, né? Nós temos, a gente começou, o primeiro estudo é de 38, e agora a gente está numa sensação cada vez mais crescente, que a gente tem essa necessidade de entender, né, como é que está se comportando a questão de caça, isso aqui é do Brasil. O bioma mais estudado é a Amazônia, mas infelizmente o que a gente tem de caça ainda é muito de perfil, ah, caça principalmente esse bicho, esse bicho, esse bicho. É isso que a gente tem muito na Amazônia. O que a gente mais conhece de caça é dos mamíferos, ainda tem o pessoal que só estuda mamíferos, né? Eu apanho, porque eu comecei com mamíferos e hoje para estudar árvores e parte de répteis, gente, tem umas que eu olho, eu olho, eu leio, é difícil. E os passagem para mim, tudo são iguais, tudo é parente, tudo é igual. Então, mas, eu estou aprendendo, a gente vai aprendendo continuamente, né? E a parte aqui de répteis, aqui no estado, ela é bem restrita a um grupo muito pequeno. mas quando você vai para o Nordeste, a lista de bichas e caçadas é desse tamanho e a maioria é réptica, é porque a composição de forma é diferente, tá bom? Principalmente, a gente tem isso tudo em área indígena, né? E aí, os mamíferos são uma boa parte, né? Aí, só para entender que a questão, né? A gente até tinha muito tempo comércio de peles, né? Que é a exportação de algumas espécies, né? Felino, principalmente. E aí, de 67 em diante, foi proibido, né? No código de caça, tudo era permitido, mas aí começava a proibir, já em 67, né? Então, a gente vai tendo as promulgações. Hoje, a gente tem a confederação de tiro e caça no Brasil. Inclusive, a confederação, ela tem alguns, eu esqueci o nome, não é formulário. Eu esqueci o nome que a confederação tem. É um documento que fala, por exemplo, que tipo de chumbo tu usa para matar tipo de animal tal. Então, eles têm algumas questões sobre tipo de chumbo, tipo de arma, o tipo de balote, essas coisas mais. E é bem legal, porque eles explicam direitinho, né? Mas isso não chega para o caçador, é uma linguagem fácil, mas às vezes não chega para o caçador de subsistência também. O caçador esportivo, normalmente, quem, esse pessoal, o caçador de controle, na verdade, desculpa, eles têm essas informações, então eles normalmente têm um material que eles adequam para os animais, para javalis, qualquer coisa que derrubue um javalito, não vai dar um tiro de espingarda no javalinho. E aí, aqui é o código de proteção da fauna, a Constituição Federal, que ela fala que protege a fauna, clora, a prática se coloca em risco a função ecológica, promovam a, provoca a extinção de espécies, subirem os animais da crueldade, e aí, se vocês tiverem, assim, pararem um pouco para ler, a gente tem a lei de crimes ambientais, que é de 98, que fala que matar, caçar, matar, apanhar, utilizar espécies da fauna é crime, né, e aí a própria lei, ela fala que quem vai legislar isso, quem, ela fala que pode caçar no estado de fome, que é saciar a fome do agente de sua família, só que ela fala que quem vai legislar, resolver isso, é o estado, tá, então a lei maior fala que é permitido, mas quem vai regulamentar e como isso vai acontecer vai ser a lei menor, vai ser o estado. Aí, quem, só para vocês terem ideia, isso aqui é a legislação do estado de Rondônia, e ela só copia e cola a lei federal, então ela nunca regulamentou. Diferente da gente, o Acre tem a questão da caça de subsistência regulamentada, então ela explica quem é o cara que pode, o que é a caça de subsistência e como pode. Roraima, ela só fala o que é subsistência, né, mas as únicas que tem dispositivos aqui na Amazônia que falam são essas duas, então aqui já está melhor a questão regulamentada e lei, e o Rondônia é só um copia e cola da lei federal, então acaba que é um crime, o estado continua sendo crime, já que não tem regulamentação, ela continua sendo crime, e caso você seja apanhado, mesmo você seja de subsistência, você tem que dar o seu jeito de provar que você não está vendendo, que é para você comer, né, então aqui só para vocês terem ideia, quem pode cortar arma, né, no caso dos residenciários rurais, está mudando com essas novas leis, né, e aí tem quando, não, mas na lei estadual não é a caça esportiva, é a caça de controle, na verdade a caça de controle que a lei estadual permite, gente, não está rolando aqui a coisa, mas não é a caça de esportiva, é a caça de controle, aqui no estado é a caça de controle, aí você quer ter sobre existência, o questionamento é o que o Ivan acha sobre, como assim, o Ivan acha sobre? Ei, caralho, alguém está com, fica com ligado, José, né, quando eu falo desse mérito, eu estou falando bem, eu estou falando dos caçadores de subsistência, né, mas isso assim, ó, eu falar, a opinião do Ibama é muito complicada, porque até o Ibama tem que cumprir a lei, então, o caso do Ibama é cumprir lei, então, se a lei fala que é prevido, o Ibama tem que multar e agir como tal, mas existem as opiniões pessoais das pessoas, então, essa questão de como que as pessoas observam e entendem isso é outra situação, né, mas o Ibama, a função dele é justamente isso, o Ibama, a função dele é a preservação, então, se o Ibama, a função do agente é multar, fazer tudo isso, ele tem que cumprir o que a regra fala, né, ele tem que cumprir o que a própria lei fala, então, se a lei dele, né, esqueci qual foi a lei que regulamentou o Ibama e as ações, fala que ele tem que agir em prol e tem que multar, tem que apurar, tem que fazer as coisas, ele tem que agir como tal, mas não é a questão de por que os caçadores de subsistência, eles conhecem da fauna, que é o Ibama vai ter que afluxar, isso precisa que seja melhor regulamentado, porque se a lei fala que ele precisa autuar, precisa fiscalizar, ele vai ter que fazer por isso, a lei não diz, não dá liberdade, então, como eu falei, caso de formato que permite, permite, só que quem vai decidir isso é o Estado e na hora da autuação, se, por exemplo, você vai percaçando, aí você tem que se resolver, tá bom? Aí a questão é o que o Ibama tem que mandar fazer, é igual a polícia, a polícia não tem que prender, ah, mas o coitado estava roubando para o cara que estava passando por um carro, mas a polícia, a função da polícia é julgar, a função da polícia é prender, então ela tem que, na verdade, a função dela é que a lei seja praticada, então o Ibama também tem que praticar a lei, então se a lei permite a lei, a gente tem que praticar a lei, tá? E aí a questão das unidades de conservação, saiu-se da AGU, no início de 2017, ele falou o seguinte, né, porque a unidade de conservação que permite pessoas lá dentro, ela tem lá na própria, no próprio sistema nacional de unidades de conservação, fala que nos casos das populações tradicionais tem que se preservar ao modo tradicional, então se tu proíbe a caça, como é que tu preserva o modo tradicional? Então ele fala aqui, cabe ao órgão, gestou a regulamentação da caça e subsistência, tendo em conta o regime jurídico próprio da respectiva categoria de unidade, porque nem toda unidade de conservação na área protegida pode ter gente lá dentro, então se não pode ter gente, não tem modo tradicional a ser preservado, bem como se considerando a existência de população tradicional, tudo com o cuidado necessário para se preservar o equilíbrio ambiental na área protegida. Então, isso tem que estar onde? No plano de manejo da unidade. Então no plano de manejo que é o documento que rege tudo, isso tem que estar esclarecido, tá? Então tem que estar direitinho. Mas o... Lembrando agora, Paulo, também não pode... É por isso que assim, a caça esportiva, ela é proibida na lei federal, que é a lei superior. Nenhuma lei inferior à lei federal, que são as leis intraconstitucionais, elas podem ir contra a lei federal. Então não pode ter uma lei federal, uma lei estadual que permita a caça esportiva. A caça de controle pode ser permitida, mas a caça esportiva não, porque ela fere a lei federal que é maior do que ela, tá? Então é questão de... do regime de leis, tá? Então a gente está passando pela pele da caça, que desarquiva, arquiva, desarquiva, arquiva, que essa pele justamente tem como objetivo liberação da caça profissional, né? Não, mas... Não, Paulo, a lei é essa. A lei federal proibir a caça de profissional, a profissional. A caça que... Não sei se... Eu não lembro dessa do coronel Abreu. Se tu lembrar... Fala aqui pra mim, deixa eu te chamar. Me permite? Me permite, professora? Pode sim. Só deixa eu... Deixa eu te falar. Eu tive a oportunidade de fundar a Superintendência Estadual de Turismo no governo José Bianco. E, quando fiz isso, em contato com ONGs ambientalistas que deixaram muito claro que jamais poriam a cara pra me apoiar, mas que a todo tempo apoiaram todo o projeto, o projeto da caça dos búfalos, não sei se você teve conhecimento ou não. Eu tive, tive. Fui eu quem fiz. Fui eu quem desenvolvi. Junto com várias outras mãos, mas fui eu quem liderei o processo, que era a intenção nossa fazer uma estação de caça, licitar. Hoje seria um chamamento público, né? A ideia era baseada em... Ela estava alicerçada, tinha vários pilares. Eles eram assim. Em primeiro lugar, era a questão de defender a entrada desses búfalos ou impedir ou minorar a entrada desses búfalos na Rebil. em segundo lugar, era gerar emprego e renda para a comunidade de Pedras Negras. Em terceiro lugar, era utilizar a carne para os... As diversas entidades de assistência social da região, os CRAS, né? Essas... Sim, sim. As assistências social. Seria desenvolvido um laboratório de taxidermia para a comunidade para que o caçador esportivo pudesse levar a cabeça taxidermizada, que é a única coisa que ele gostaria. Então, assim, ao longo do processo, por questões políticas mesmo, não tenho o menor problema, eu jamais teria... Deixa eu deixar uma coisa bem clara. Eu não tenho a menor coragem de dar um tiro em qualquer bicho. A menor. Não! Não, não, só... Mas eu defendo a caça esportiva porque eu vi a quantidade de benefícios que ela poderia trazer para aquela região e para o Estado como um todo. fora do Brasil, as duas estações de caça de búfalo mais frequentadas, uma na África e uma na Austrália. Quando a gente começou a falar disso, a Argentina estabeleceu uma. Só que a Argentina é a área de cerrado, a área plana, com pouca atratividade. O grande interesse que havia na Pau d'olio é porque a Pau d'olio era extremamente selvagem, né? Um terreno inóspito. E quanto mais adrenalina para esse povo, melhor. É, exato. Um tiro, um único tiro do caçador esportivo, que é o que ele pode registrar, ele paga em torno de 5 mil dólares em qualquer outro país. O nosso, com certeza, seria mais competitivo, teria um diferencial melhor. E nós caminhamos com todo esse projeto, o doutor Aide, nossa, brigou comigo durante meses, tal, me ouviu várias vezes, mas a gente conseguiu se entender razoavelmente, e a legislação estava pronta para ser autorizada. E foi um grande pau com o Ibama, porque o Ibama tinha como presidente nacional um filho da região do Guaporé. E ele não se conformava de que não fosse ele, porque era político, que gerasse esse resultado para as comunidades. E a expectativa é que ficasse bom para as comunidades mesmo. Além do controle do animal, que é um... Ah, eu lembrei por quê, professora? Lembrei por quê? É porque o animal, ele era considerado exótico. É, não, mas é... É porque ele... Quando é fauna exótica, que é o caso de javali, pode. Eu falo por mim, por mim, já tinha derrubado esses búfanos há muito tempo. É, não, é exatamente por isso. Perdão, obrigado, era isso. Não, mas é... Quando é esse caso, Paulo, pode... Eu, assim, eu lembro, porque assim, eu não vi, eu era nova na época, não sabia nem o que era caça. Eu vi parte das coisas e eu... Tudo bem, você é velhinho. Não, porque o meu pai, ele trabalhava no Argo Ambiental, então, a gente ouvia aqui em casa muito isso, a gente discutia com a minha mãe na hora do almoço, tudo mais, então a gente acabava convivendo com algumas informações aqui até hoje, né? Meu pai trabalhou muito tempo no... Fez ajudando o Plano da Flora, trabalhando no Argo Ambiente, então, eu, assim, por mim, essa questão do búfalo, eu... Quem é seu pai? Edson Mugrabi. Ah, eu já ouvi falar, não conheci não, mas já ouvi. É, mas eu acho assim, a questão do búfalo, eu acho que ela tem que ser uma questão que ela tem que ir para destaque mesmo, porque o búfalo, ele é exótico, como você falou, então tem que ser eliminado, ele não é do local. Ele está mudando toda a fisionomia do ambiente, traz... área tudo de charco, então, essa questão da caça de controle, tem que derrubar esse animal, tem que reduzir mesmo, a gente precisa só, que acho que a Suzane ainda está aqui também, foi ela até que falou aqui, questão dessa, se vamos pensar desse retorno econômico, eu acho maravilhoso, isso tem que ter mesmo, essa população está lá, ela conhece o ambiente, ela sabe onde que esse búfalo, e a gente sabe que caçador de subsistência, quem conhece um pouco de arma, sabe que caçador de subsistência, ele tem aquelas espingardas velhas, que esse trabuco, tem as espingardas, e uma espingardinha calibre 28, ou calibre 20, não derruba um búfalo, porque é uma espingarda do chumbo que não derruba, então você não adianta dizer que o caçador botar, eu lembro que teve uma época que queriam colocar caçador de subsistência, para ir para lá, não adianta, ele caça com espingarda, espingarda é um chumbo, o grosso desse assim, mas... São armas de grosso calibre, professor, eu acompanhei todo o processo, os búfalos criam carreadores, e sulcam a terra de tal forma, que todos os nutrientes estão se esvaindo daquela área, que está virando pior do que um chaco, tende a virar um alagadiço só. É, vai virar um alagadiço. Chayane, foram introduzidos para a produção, todos os gubalinos que o pessoal fala, para a produção animal, só que não é um bicho muito calmo, para se tratar, é igual uma vaquica, o bicho é mais alisco, o bicho, eu sei quem estouraram, tem várias histórias, eu não sei se o Paulo faz melhor que eu, mas que estouraram a cerca, que fugiu, que o pessoal abandonou, porque não é um animal de fácil trato. Imagina tu, por exemplo, fazer controle de afetosa de um bando desse. Eu não queria ser a pessoa que fosse... Permite? Pode falar, Paulo. Permite eu contar mais um pouquinho? Perguntaram, né? Eu ia responder escrevendo, a Chayane perguntou como esses animais foram trazidos para lá. Eu fiz um estudo muito, muito profundo, pelo menos para mim, né? Esses animais foram trazidos, foram 50 animais aproximadamente, na década de 50, início da década de 50, para aquela região, para ajudar as comunidades que se instalavam por lá, com atração animal, com o próprio leite, e acabou que, como tudo que o Estado se atreve a fazer como empreendedor, deu no que deu. Foram abandonados, os animais ali eram a fazenda, a estrutura toda se deteriorou, tem... Só para vocês terem ideia, eu cheguei a ver na região, tem uma árvore que ela cresceu em torno de três grandes pneus de trator zero. Virou uma árvore, uma árvore no meio. Então, esses animais se alongaram, se asselvajaram, voltaram ao estado natural de onde foram trazidos inicialmente, que foi na Ásia, e começaram a se multiplicar velozmente, porque eles não têm também predador natural. A onça não consegue facilmente atacar um búfalo, tanto quanto ela consegue atacar uma paca, um cateto, ou qualquer outro animal. E, com isso, criou um desequilíbrio enorme e eles começaram a avançar para a área da Rebil. E hoje há um crime federal, hoje não, já há décadas, há um crime federal, que é a invasão de animais exóticos na reserva biológica do Guaporé. E isso precisa ser resolvido também. Então, por exemplo, eu vi no governo passado, e isso me deixou desesperado, porque quando a gente fez todo o projeto, nos últimos dias do governo do campo, é que poderia se soltar um edital. Mesmo que desse briga e tal, dava para se soltar um edital. E o governador se negou, ele falou, eu não vou deixar um abacaxi desse para quem vai me suceder. Isso, com certeza, vai ser polêmico. E, quando o outro entrou, acabou que se perdeu, não sei o que aconteceu, mas, futuramente, queriam fazer um investimento de quase 10 milhões de reais para tirar os búfalos e trazer para cá. Aquele animal, para você conseguir quebrar o que eles chamam de índole dele, é uma coisa de louco. Eu tenho fotos aqui, aos montes, eu vi animal com corda de uma polegada incrustada na cabeça, porque eles laçavam eles, amarravam numa árvore e deixavam três dias sem água e sem comida. Quando o cara voltava lá, ele comia o sal na mão. Ou seja, ele conseguia domesticar, amansar esse animal. Você imagina fazer isso com o que tem lá? Deve ter uns 12 mil búfalos. Eu acho que a última contagem que eu fiz era deu o termo 10 mil ou alguma coisa. É, eu imagino que por volta disso. Enfim, era uma chance de renda para a comunidade de pedras negras, de receita para o Estado. E, quando eu falei em quebrar a questão educacional e cultural, porque, assim, sempre se entra com essa discussão. Ah, mas não há educação para isso, vai haver suborno, vão matar ronça, vai haver... gente do céu, se a gente não tentar e não coibir quem faz errado, a gente nunca vai fazer nada, vai ficar que nem a estrada de ferro Madeira Mamoré aqui. Todo mundo... É, mas a questão é, a gente precisa, então, mas isso, assim, além da gente entender de reprodução dessas coisas, a gente precisa de fiscalização. Então, a gente sabe que o quadro fiscal do Estado, tanto do pessoal da área federal, do Estado Álvaro, do municipal, é mínimo. Então, esse é o problema também. A gente precisa de um quadro fiscal que possa aparelhado para tal, organizado para tal, para que ele possa proibir qualquer tipo de ação. A gente sabe que, ao mesmo tempo, a ilegalidade, ela está custando um preço muito caro. A gente tem uns problemas muito graves. A Lina até falou assim, a questão do consumo, essa população do bússolo para ser consumida, ela tem que ser toda vacinada. Mas a gente tem outras formas de renda envolvendo e até a redução do impacto que está causando. Então, tem questões que são bem complicadas quando a gente envolve a questão dos búfalos ali. Mas eu já vi que estão querendo reavivar essa questão, estão querendo, se eu não me engano, criar um comitê técnico na Sedan, justamente para poder reviver essas questões, para reduzir a questão do búfalo que está com o crescimento descontrolado. Só dar mais uma informação. A Lina perguntou, até foi uma coisa que a gente fez na época com muito cuidado. Foram feitos todos os tipos de exame que vocês possam imaginar nesse búfalo. Todos. Sorológico, bacteriológico, todos, 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 todos. O único, o único senão que ele tinha era uma craca na pata, no casco, por conta do constante alagamento. Ali, ele procurava e ele tinha sempre a área alagada. Então, aqui, talvez, não sei se por conta do pH da água diferente de lá, não sei explicar, mas ele tinha uma craca no casco embaixo, que era a única patologia que havia nesse animal. Aftosa zero. Tem que ter contrato. Gente, só dando continuidade aqui, para como chegar. A gente vai falar, a gente acaba falando um pouco do estado, e agora eu vou falar um pouco da minha pesquisa, como é que ela está. Então, atualmente, o que a gente conhece de Rondônia? Só tem um estudo sobre caça de Rondônia, que é feito com os índios Paieter, Sului, em Cacoal, a única informação que a gente tem sobre caça, a gente não conhece o perfil de caça do estado, não sabemos o que é caçado, é diferente chegar lá, o Acre, o Amazonas, são os estados com o maior número de estudos aqui na região norte, na Amazônia, inclusive, o Amazonas, o Acre, são até os maiores do Brasil, com estudos voltados para caça, mas aqui em Rondônia a gente só tem um, até o momento publicado só tem um, que é esse Paieter, Sului, aqui no interior do estado. Então, no meu estudo, eu comecei com um objetivo de trabalho, aí eu fui com os caçadores urbanos, mudei um pouco, a gente começou a conduzir esses estudos, eu tenho informações de caça urbana, desses caçadores que eu chamo de urbanos, aqui de Porto Velho, Arquemes, Buritis, Cacoal, Candesco de Alcumaria, Chupiguaia, Oropeto do Oeste, as informações que a gente tem de caçador urbano, a gente ainda tem informações sobre os caçadores rurais, sobre as rotas de consumo de carne de caça aqui no estado, que eu ainda estou analisando, que eu ainda não mexi nisso, a gente fez esse estudo baseado em entrevistas, e alguns caçadores que me permitiram acompanhar as caçadas deles, eu passostei, tudo com um anonimato preservado, o nome tem que ser preservado independente se a ação é criminosa ou não, qualquer coisa, é uma, dentro do comitê de ética de pesquisa com os seres humanos, a gente tem alguns critérios que devem ser preservados, então a gente trabalhou com eles, e aí eu dividi eles em dois grupos, a gente chamou eles de caçadores urbanos e caçadores urbanizados, quem que eu chamo de caçador urbano? A pessoa que sempre viveu na cidade e que nunca morou no meio rural, e o urbanizado são pessoas que nasceram no meio rural e que vieram para a cidade por qualquer sentido do que seja, e aqui estão até o momento e continuam caçando. Então, o que a gente está vendo até o momento, né? Isso aqui pode ser decorrente, gente, essas informações todas aqui, por causa do núcleo de pessoas que eu entrevistei, porque não é uma coisa que tu bate de porta em porta e perguntei, aí, tu caça? Tu como caça? Ninguém me responde, né? Então, foi pessoas que eu conhecia, que eram próximas da mim, que iam falando me dando informações de outras, que iam me dando os contatos e iam conseguindo conversar com um, com o outro, com o outro, né? Então, isso aqui pode ser também, essas informações podem ser devidas esse tipo de pessoa que eu entrevistei, né? Não dá para eu bater de porta em porta e sair perguntando que eu acho que ninguém vai me responder. Então, a gente já, sobre a questão da escolaridade, quem são esses caçadores? Então, a gente tem desde pessoas que eram alfabetas, né? Que tem aqui, a gente tem dois caçadores que foram entrevistados, então, tem 49 até o momento, então, temos todos os livros de escolaridade, inclusive pessoas com mestrado, aqui no estado, ensino superior completo, completo, ensino técnico, então, a gente tem essa grande, grande leque de pessoas, nós temos todo o tipo variado de, 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 de renda, né? A gente tem caseiro, criador de ar, lugar inteiro, eu enfiei em cada lugar, a gente tem noção, pessoal da M7 da privada, até em mecânica que fiz entrevista, a renda, a renda que está em dólares, tá? Mas eu calculei isso baseada na, na cotação de 4,80, eu acho, na, eu te falei a 4,80 dólar, então, a renda que está em 711 dólares, então, variou bastante a minha renda, eu tive que ter gente que ganha 10 mil reais por mês, eu tive que ter gente que ganha um salário mínimo por mês, eu tive que ter todo tipo de pessoa, né? E aí, veio alguém que me perguntou, o que que motiva esse cara a caçar? Né? Então, isso foi uma das minhas perguntas, né? Eu perguntava pra ele, o que que te faz caçar? O que que te motiva? O que que te leva a caçar? Né? Então, das motivações, eu deixava aberto e categorizei, né? Tinha as categorias. Então, muitos falavam pra mim questão de esporte, como uma fonte, teve até um que falou, olha, eu não pulo de buggy jump, eu não gosto de futebol, eu gosto de caçar, né? Então, 13 respondendo por questão de esporte, a gente tem as pessoas que estavam relacionadas com o que eu falo, gosto, que gostam da carne mesmo, teve, aí teve as respostas que foram combinadas, as pessoas do esporte com gosto, esporte com complementação, quando eu falo isso, é que é complementação de alimentar, perguntei se vendiam, ninguém vendia carne, né? Pelo menos pra mim, eles falavam que não vendiam, eu já, como já me informaram muita coisa, você ainda está falando da idade, né? Algumas pessoas com gosto de complementação, né? Pra complementar um rancho de casa, que é muito comum, então, às vezes, quando eu perguntava essa questão do esporte, eles falavam assim, ah, que era também pra relaxar, pra ficar em contato com a natureza, eu acompanhei um caçador, inclusive, que a única coisa que a gente fez foi ficar andando no mato, né? Ele mostrava o lugar todinho pra mim, e eu pensei, que horas esse sujeito vai caçar, né? Ele, ai, mas, as vezes eu não caço não, só fico passando com a arma, mas eu trago a arma porque é importante, mas que bom, né? Acho que, me senti até seguro. E aí, uma das outras perguntas que eu fiz pra eles é, onde eles costumam caçar, tá? Esse primeiro mapa aqui, gente, até o Paulo falou da questão da Argentina, eu me lembrei disso também, esse primeiro, esse segundo, na verdade, mapa aqui, eu perguntei pra eles, onde eles costumam caçar? Então, de cara caçador eu tirava essa pergunta. Então, a gente teve mais de 25 locais, oxe, fechou o Focas César aí também? Peraí, gente, fechou aqui. Eu tive mais de 25 locais, voltou? E pra mim não aparece nada. Agora tá aparecendo só a sua imagem. Peraí, eu vou abrir aqui. Não tem que ver? Tá meio que subiu tudo. Compartilha de novo a apresentação, que eu acho que... Ah, tá... Não, é que fechou o Focas César, pode pra piorar. O computador tá bom, sabe? Lô! Ok. Então, gente, só pra vocês terem ideia, aí eu fui perguntando, tinha caçador que... É, cadê? Apareceu aqui a mensagem. É, o pessoal falou assim, ah, eu tô tato com a natureza, né? O pessoal que vai passear, o pessoal que vai... Então, tinha diferentes motivações. Acho que é essa aqui. Que em relação a carne, a caçar. Infelizmente, teve pessoas que eu perguntei, e isso foi até um pouco comum, né? Eu tô tentando abrir aqui de novo. Pessoas que saíam pra caçar, e infelizmente matar os animais, e não comiam, deixar os animais mortos lá. Porque eles falaram assim, não, meu objetivo de caça não é pra comer. É só passeio mesmo. Então, matei, às vezes assim, infelizmente era o gosto pelo tiro. Algumas pessoas, elas relatam que é o gosto por atirar, né? a perseguição, a poder sair atrás do animal. Então, isso foi uma das questões que também apareceu. Deixa eu ver. Tá quase aparecendo aqui pra vocês. Então, tem a questão da motivação das pessoas em perseguir o animal, em ir atrás do animal. E isso aconteceu, não foi em duas vezes que eu escutei isso. apareceu pra vocês? Ainda não, Marcelo. Tá, tá abrindo aqui. Tá aparecendo aqui que tá compartilhando. Agora tá indo. Calma lá. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Não vou mexer em nada. Vamos lá. Então, aí eu fui perguntando e eu queria saber o fluxo desses caçadores. Quais as localidades que eles mais viam, né? Então, esse mapa aqui é um mapa de fluxo que eu montei a partir das informações desses caçadores. Então, tinha, gente, esses pontos mais distantes que aqui, a gente foi comparar, Minas Gerais, São Paulo, Uruguai, Argentina, são os mais incomuns. Eles vão aqui nessas áreas que até o Paulo citou que é a área de Cerrado aqui na Argentina justamente pra caçar. Uruguai também tem algumas áreas que são permitidas de período de caça, que são aqueles cerros de chifre grandão assim. Aqui no estado, a maior parte das áreas de caça se concentrou aqui no próprio estado de Rondônia, mas aqui a gente tem um fluxo muito constante aqui pra essa região de Canutama, aqui no Amazonas, passando a barreira, em que eles caçam aqui naqueles assentamentos São Francisco, aqueles ramais ali na lateral. Tivemos também poucos casos aqui no Mato Grosso e acho que só foi um registro aqui para o Áfrio. Então, quando a gente pensa no raio de ação, as áreas que esses caçadores vão pra caçar, elas são muito grandes. E isso eu só tô falando aqui dado pra vocês de 49 caçadores. Então, se a gente conseguir ampliar a pesquisa, entrar em outros estados, né, porque aqui, por exemplo, eu não sei se o caçador tem diferença do caçador que tá aqui na capital da cidade por esses caçadores que estão aqui no interior. Alguns caçadores que eles têm no interior normalmente eles caçam dentro das suas próprias cidades. Os caçadores aqui de Porto Velho eles costumam ter uma área de ação maior. Aí vem as coisas interessantes, né? Eu tive caçadores que estão aqui nessa região de solteira, aqui na Bolívia, aqui em Guajará, Merim, nessas regiões mais solteiriças. Inclusive, alguns falam que eles caçam só de dia quando eles atravessam... Não tá aparecendo... Tá aparecendo pra mais alguém? Tá aparecendo a apresentação pra vocês? Pra mim tá aparecendo. Pra mim tá aparecendo. Acho que, Paula, tu tem que olhar aqui que tem os... O meu nome aparece duas vezes. Um segundo... Pra mim tá ok também aqui. Então, esse pessoal que vinha aqui na fronteira caçar, muitas vezes, eles relatavam, né, pra mim, que eles caçavam só de dia. Porque se eles vacilassem tarde de noite ou perto do horário de trepúsculo, de manhã ou de tarde, a polícia que vigia a fronteira podia pegar e aí, como eles me falaram, lá a polícia primeiro atira e depois pergunta. Aí, pra eles não levarem tiro e até eles explicarem o que eles estavam fazendo, eles atravessavam a fronteira pra evitar levar tiro. Né? Então, a gente tem uma ampla área de caça desses caçadores. Né? E como vocês viram também, a gente tá falando do caçador que ele tem um certo poder aquisitivo, então ele consegue pegar o carro, viajar, fazer... ir pra outras localidades. A gente viu algumas fazendas no interior que ainda não conseguiu ter essa informação de forma mais adequada, que são as fazendas que têm essa questão que as pessoas pagam pra ir caçada dentro das fazendas. E aí, tem até a questão de pessoas que são vindo do Peru, né? Porque aqui no Peru a gente tem uma questão de comércio de pele permitida, e aí, mas tem toda uma questão de regulamentação. Então, aqui em Rondônia, né? Conheci pessoas que contratam peruanos pra caçar dentro das suas áreas, e a única coisa que o peruano cobra é o pagamento com a pele. Então, ele dá a pele pro peruano, com a pessoa, né? E ele leva essa pele embora. A gente conseguiu ver um pouco a questão aqui do regime de caça das usinas eléctricas. A gente não conseguiu quantificar com tanta precisão, porque não foram tantos caçadores que a gente conseguiu informação, mas deles informarem sobre como o enchimento dos rios também mudou. Tem três alunos meus que fizeram trabalho, o pessoal do Baixo Madeira, lá na São Carlos, Nazaré, Calama, e as pessoas falaram que o rio mudou, mudou as áreas de caça deles, boa parte das áreas morreram, então os animais mudaram, não tinham os animais nas áreas, eles tiveram que ir para novas áreas de caça, que eram mais distantes, para poderem continuar caçando na mesma quantidade e nas mesmas espécies que caçavam antes. do comércio de carne de caça, que a gente vê que, por enquanto, eu não consegui fazer um mapa total, mas a gente vê que o comércio aqui de carne de caça de Porto Velho tem compra, é abastecido aqui por Jaciparaná, por Candeias do Jamari e por essas regiões ribeirinhas aqui próximas também, então a gente tem uma forte influência de rotas de comércio de caça para dentro aqui do estado. e esse mapa dois aqui, na verdade que é um, eu perguntei das últimas cinco localidades de caça para cada caçador, onde que eles caçaram? Então, nas últimas cinco localidades ela tem um espaço menor, mas a maioria ficou aqui dentro do estado mesmo, mas olha o que vocês podem ver, vocês estão vendo aqui quanto maior a espessura da linha, quanto mais larga a linha, é o maior número de registros de caça. então essa região aqui de Canutama ela tem de três a dezesseis registros e a boa parte desses registros de caça estão dentro aqui de Porto Velho mesmo, ali da Cruzaponte, essas regiões aqui mais próximas e aqui para essa região dos distritos aqui de Agonã, Jaciparaná, Vila de Girau, Nova Mutum, que até esse regime hídrico aqui como ele mudou a disposição das espécies, como os animais estão no ambiente, as pessoas já sabem onde que encontram mais porque ficou as áreas alagadas e teve área que alagou formou uma ilhazinha que só tem uma entrada e uma saída para a ilha, vamos dizer assim, só tem um braço que liga a ilha à terra. Então eles já sabem que aquela parte ali onde tem um certo isolamento é mais fácil de caçar ali dentro. Então tem áreas que o pessoal começou a ver essas diferenças. Então só para vocês terem ideia que o nosso caçador aqui em Porto Velho ele não fica só aqui no estado, ele também, a gente encontra aí eles viajando em outros estados e até em outros países. Mas isso é questão também financeira, né gente? Não é todo caçador que tem isso. E aí, aqui essa outra tabela aqui, o que eles caçam, né? Então, se a gente comparar esse nosso caçador urbano com o caçador de subsistência, o nosso caçador urbano ele é muito restrito ainda. Ele não caça tanto bicho isso, tanto bicho assim. Mas aí, está vendo aqui, esse aqui, URB é o nosso urbano e esse URZ é o nosso urbanizado, aquele cara que morava na região rural e veio para Porto Velho, veio para a cidade. O nosso urbano, ele caça muito menos espécies do que o nosso urbanizado, né? Então, o nosso urbanizado, esse caçador que tem a sua origem rural, por ele conhecer mais o ambiente, por ele ter uma prática diferente, ele caça muito mais espécies do que o nosso urbano. E aqui, a gente também vê isso por quê? O urbanizado, ele sabe me falar qual o nome do bicho direitinho, identifica. Já o urbano, tem bicho que ele fala assim, ah, é porco. Eu falo, qual dos porcos? Ah, é porco? Não sei. Eu não sei qual é o porco. Às vezes fala que é tatu, né? Saiu? É que também está aparecendo. Aí eu perguntei a tatu, eu falo, qual tatu? Ah, é tatu. Eu não sei não, qual tatu que é só, qual tatu que eu matei não. Então tem muito bicho que é assim, é nambu. Nambu, gente, tem uns 20 nambus. Mentira, acho que tem menos, tem uns 10. Tem uns 10 nambus, espécies diferentes de nambu. Aí quando eu pergunto, o pessoal só me fala assim, é nambu. A gente tem o nambu galinha, o nambu relógio, tem o macuco, né? Tem uma série de espécies de aves, e aqui tudo eu tive que englobar como nambu, porque ele não sabe me falar qual é nambu. A gente teve aqui, o que me surpreendia com os nossos caçadores foi justamente, tudo bem que era um único registro e é um caçador rural, era comer cobra. Opa, comer cobra. Ele falava, ele não sabe me dizer se é sucuri ou se é de boia, mas ele comia uma cobra. Ele costuma comer, mas eu vou falar para vocês um pouquinho também sobre usos alternativos, então, às vezes, eu acho que isso também está relacionado, tá? Então, comer cobra para mim foi uma novidade. Eu fiquei olhando meia cor na cara da pessoa, tentando entender como é que ele estava explicando a cobra. E explicando como preparava, para mim foi muito estranho, porque eu nunca tinha ouvido ninguém falar para mim comer cobra. Foi a primeira vez que eu vou falar de comer cobra. E de comer onça também. aqui no estado pessoal também tem pessoas que comem felinos, né? Só que é só uma parte do felino. E é só as patas traseiras, porque a dianteira diz que o gosto não é bom, só a traseira que é gostosa. Mas... E aí eu vi a questão dos armamentos, né? Quais são as armas que eles utilizam? Então, a grande parte utiliza uma grande variedade de calibre de espingarda, tá? Utilizam que são as... as armas de arma lisa, né? Você olha o cano da arma é liso mesmo, que pode ser de um ou de dois tiros, né? Então, são essas armas que a gente chama de arma lisa. E a gente vê as armas de arma raiada com menor... com menor número aqui, tá? Se bem que a cabina é quase uma espingada pequenininha. Então, a arma raiada, que são essas armas de maior precisão de tiro, que são fuzil, rifi, né? A gente teve um fuzil, né? Só foi um fuzil também. Fuzil, rifi... O rifi 22 de pressão... O rifi 22, aí a gente só vê o pessoal que foi com o rifi 22, mas a gente viu aqueles rifi de pressão que você encontra em casa de caça e pesca. O pessoal adapta, faz modificação no cano, usa, continua usando o ar comprimido, mas em vez de usar aquele balote do rifi de pressão, eles conseguem modificar e colocar a bala mesmo. Então, eles modificam. Inclusive, a galera que faz sua própria arma, né? Se vocês olharem, essa aqui é uma arma caseira. Esse cano aqui que ele usou, esse cano principal aqui, é um cano de luz, que é usado para tubulação de luz. Acho que era de luz. Isso aqui é a maçaneta da porta. Isso aqui é a maçaneta... Desculpa, é o cano de moto. Isso aqui é a maçaneta de uma porta. Aqui é a outra maçaneta de uma porta. Ele fez um rifi 22 semi-automático que você coloca o pente com as balas aqui e com esse... Com isso aqui que eu estou mostrando para vocês girando, ele coloca no gatilho a bala. Então, ele usa esse aqui. Ele fez em casa essa arma... É, a 5.5 para a pessoa de uma... Obrigada. Eu tinha esquecido porque é a 5.5. Essa arma, inclusive, rendeu o divórcio porque ele fez no quintal de casa quando a mulher dele descobriu, eles tinham duas filhas pequenas, a mulher mandou ele ir passear fora, mas já voltaram, já casaram de volta. Mas, na época, ela mandou ele ir passear porque ele estava fazendo isso e deixou aberta o lugar e ela descobriu sem querer porque as crianças estavam brincando dentro do lugar que ele estava fazendo a arma. Então, tem fabricação caseira de arma, a gente tem muito local para o Porto Velho que produz, um estado inteiro que produz em armamento. Tem um problema com esses armamentos também que o risco de uma arma dessa... Porque, assim, ele desmontou uma arma para fazer, isso ele desmontou a espingarda dele para fazer. E ele, para raiar a arma, fazer arraiamento, como eu falei para vocês, que é aquelas listas que tem dentro da arma, ele usou, tipo, um torno de... um torno de... um torno de mecânica, ele fez e faziam-se espirais dentro da arma. Porque se não tiver esse arraiamento, a bala não ganha maior proporção, ela não voa mais longe, vamos dizer assim, ela não alcança melhor e diminui a precisão do tiro. Então, ele pegou e fez isso e aí, deu confusão porque estava colocando a família em risco que as crianças estavam gritando onde que as armas estavam. Só que eu só separei, esses aqui que eu copiei da minha qualificação, que é só para saber quantas armas a gente tem documentado e quantas armas a gente não tem documentado no Estado. E essa grande variedade de calibres aqui diferentes. Esse revólver foi um único revólver também, igual o fuzil, revólver são muito comuns. Na verdade, os revólveres estão mais relacionados com questões de segurança. E aqui a parte do zooloterápico, gente. O que é o zooloterápico? Enquanto a gente pega e faz garrafada com planta, o pessoal faz remédio com o bicho. Então, eles pegam os animais e eles produzem diferentes tipos de remédio. Então, aqui a gente tem a lista das espécies dos animais que são utilizadas, a parte que eles utilizam, como eles preparam o remédio e aqui qual é a doença ou tratamento que foi utilizada e aqui as citações. Então, a gente tem mucura, anta, queixada, quati, capivara, paca, a cobra aqui que é a sucuri, tem até, não sei se vocês sabem que ali em Maitá, nos campos de Maitá tem a cascavel aqui da região norte, o pessoal vai ter essa cascavel, tem jibóia também, tem jacaré, a gente tem tudo que é tratamento, né? A maioria, a gente, a análise mostra que a maioria usa gordura nesses animais, né? Ou tem, a gente tem pênis, tem canino, tem abir, mas a gordura é mais presente, tem até a cauda aqui, pra dor de ouvido, a maioria, a gente derrete a gordura e guarda, né? Tem muito armamento clandestino aqui. Eu conheci uma fábrica de arma aqui no estado, não posso falar onde que é, né? Aqui no estado, né? Eu fui, eu tive que ficar de olho fechado, no caminho, eu entrei, vi todas, como eles faziam a produção, bate papo lá dentro, na hora de sair, tive que também fui vendar do olho, porque eu saí, não podia ver onde que eu tava, nem ter caminho, mas eu conheci, conheci alguns armamentos aqui no estado, né? E aqui, por exemplo, preparo, né? Derrete a gordura e toma puro, tem uns negócios que eu, sincero, acho que eu não ia conseguir tomar nunca na minha vida, mas vai saber, né? Igual eu falei pra vocês, teve alunos, eles trabalharam lá em Virar Princesa, o pessoal matava o urubu, pegava o fel do urubu, né? A bile do urubu e fazia remédio pro câncer. Aí, se você tem uma situação muito extrema, eu acredito que você ia ter coragem de tomar um treco desse, mas normal, normalzinho, eu não tinha muita coragem não. Então, a gente tem a maioria é bebida, coloca no serimento, coloca na comida, a gordura, normalmente, ela é derretida e faz em plástico, né? Pra fazer isso. Tem de tudo, gente, tem até, olha, a gente tem, só pra vocês terem ideia, remédio pra gravidez, dor de ouvir, estimulante sexual, doenças intestinais, pneumonia, trombose, donas juntas, asma, malária, antiflomatórico, fígado, do estômago, combate a gerenciamaniose, cicatrizante, doenças intestinais, puxar espinho, que é mais, a gente tem, hemorroida, gente, dor de coluna, tem de tudo, né? A gente tem uma, uma grande gama de informações variadas em relação a isso, né? Então, a gente chega a ter um problema, alguns sim, principalmente, esses aqui, ó, é que isso, essa parte dessa zooterapia, eu não aprofundei também, porque aqui eu só estou mostrando para vocês uma pincelada, porque eu perguntei estratégia de casa, perguntei tudo. Então, eu tenho uma aluna que ela está trabalhando agora com só com o zoteraco, ali na, no Jubim Grande, né, na área de Jubim. Alguns remédios, eles falam que dá certo, né, eu não estou sem a planilha dela, outros remédios não prestam, né, então eles têm uma diferente, uma grande variedade de remédios, né, esses aqui, Xenia, aqui, ó, esse aqui principalmente, que é os famosos remédios para a malária, né, para a malária, é o que eles mais falam que melhora. Eles falam que malária é ótimo, essa bílida paca, né, eles pegam a vesícula biliar seca, normalmente, seca, costa, vários pedacinhos pequenininhos e toma. Aí, alguns falam que essa parte da malária é para trevenir para não pegar malária, outros falam que é para diminuir a malária e outros falam que é para fortalecer o fígado. Então, tem variedade de informações trabalhando com essa questão do úlculos. O outro que é muito citado, que funciona para a dor e para a cicatização são os famosos, as banhas, as gorduras das cobras. Então, sucuri e jiboia, elas são muito procuradas, né, por causa do tamanho, produz uma grande quantidade de gordura, principalmente quando está perto do período reprodutivo. E é um negócio que vale o dinheiro, né, um dos entrevistados que eu tive, só que era dos rurais, não são dos urbanos, né, então eles entraram e não estaram nessa análise ainda, esses dos rurais, eles vendiam um litro a 50 reais da banha da sucuri. Então, existe um mercado, essa questão da sucuri, da jiboia, existe a questão da caça desses animais para consumo, da mesma forma que tem a caça só para fazer remédio. Então, tem esses dois parâmetros que a gente tem, né, tá, o que eu estou aqui, interessante, a maioria é isso. Então, principalmente o que eu vi, gente, é normalmente remédio para malária, antimalária, para palestras muito e para dor. Se a gente pegar todos esses remédios de dor, englobar tudo, assim, dor muscular, principalmente, juntar todo mundo numa coisa só, a dor é o principal remédio que eles procuram. e tem, assim, aqui no, dos urbanos nem tanto, mas se a gente for pensar em rural, a maioria dos milhos rurais, eles trabalham na agricultura, né, eles trabalham na roça do mandioca. Quem já foi no roçal de mandioca, vê que não é uma coisa tão fácil, tão simples, manter um roçal de mandioca, arrancar aquilo, vamos fazer todo o processo de cubar, cortar, depois colocar para torrar, ensacar, fazer tudo. Então, é um processo que é demorado, não é fácil, e é um processo que a maioria reclama que gera muita dor. Então, nada, assim, se a gente fosse fazer esse paralelo, nada, não me surpreende, porque, principalmente, os remédios da, da, os ardos são esses aí, tá bom? Misa, eu ainda, eu tenho que olhar, eu tenho que olhar os dados das meninas, da Isabela e da, da Linda, que elas estão pegando isso com mais profundidade, essa questão da idade. Aqui, como eu não peguei essa questão da, da, da eficácia do tratamento, eu não, não dá para te afirmar isso, tá? Mas a gente vai, na próxima etapa do doutorado, fazer essa análise, pegando várias, informações de idade, claro, de peso, de idade, de renda, e relacionar com esses usos de, de exoterar, e tudo mais. Mas o, é, mas o, o, da Isabela e da, e da, da Linda, é que está trabalhando isso. E, Paulo, eu vou contar a história da primeira vez que eu vi esse negócio do Pati, e foi do, do indígena também. Eu estava entrevistando ele lá no Jornal da Arte, e ele pegou e começou a falar uma lista de remédios, ela notou, freneticamente, a mão já doendo, né? E, de repente, não, ele chamava, dona Marcela, vou mostrar para a senhora aqui, né? É, vou mostrar aqui para a senhora o que eu tenho aqui em casa, as coisas que eu tenho, e ele começou a trazer. Aí, de repente, ele me traz o pinto do Pati. Aí, eu olhei para a cara dele, olhei para a informação que ele tinha me dado, olhei para a mulher dele, eu tentei controlar o riso. A mulher dele começou a rir, e ele ficava olhando para a gente, eu não estou entendendo, é para explicar ou não é para explicar? Aí, a mulher dele, guarda isso, por favor. E ele pegou justamente com esse pinto do Pati. Aí, eu fiquei assim, eu falei, né? Mas tem gente, tem de tudo aqui. Se vocês pararem, assim, isso aqui é só dos caçadores, né? Quando a gente pega dos consumidores, quando a gente começa a falar com pessoas assim, porque aqui eu só tinha os caçadores, quando eu estou na área rural e eu pego não só do pessoal que caça, mas do pessoal que consome carne e caça também, tem uma infinidade maior ainda de informação, né? Porque aqui a gente está falando do público, que uma parte dele só viveu na cidade e não conhece muita coisa. Mas imagina esse pessoal que vem do meio rural aqui e o pessoal que está no meio rural. Então, a infinidade é muito maior. É, o pessoal guarda, da ANTA também, a ANTA é utilizada, só que eles falam que o da ANTA tem várias propriedades curativas, eu não consegui ver o preço, porque até hoje eu não me dava os valores, a única que eu consegui do valor era a sucuri. Mas eles falaram que da ANTA, ele tem um valor muito grande e que esse pessoal da zona rural que caça, os culturais, eles pegam o dependente para o guardo e os raizeiros vão nessas localidades, eles passam nas localidades pegando esses subprodutos de caça, as sobras e o mais procurado é o da ANTA, porque é estimulante sexual, acho que só estava o estimulante sexual da ANTA, cadê? A ANTA está aqui? Tá. Estimulante sexual, mas o pessoal usa para, diz que está ferida no útero, todas as doenças do trato uterino da região uterina da mulher, qualquer doença relacionada com a região da região feminina funciona, até para a IST funciona o peito da ANTA, né, o peito da ANTA. Inclusive, eles falam assim que era uma coisa que era para ser tomada todo dia, tem pessoas que tomam, só que combinado com outros, com garrafada, para tratamento, eu conheci uma pessoa que estava com uma ferida no pão do útero e ela tomava todo dia e ela falou para mim, essa informação dela, que ela não estava mais fazendo o tratamento que o médico passou, estava só fazendo esse tratamento com garrafada e com a ANTA e estava regredito, estava quase curada a ferida dela. Então, existe ainda uma infinidade de informações relacionadas com a fauna que a gente não conhece, a gente conhece para botânico algumas, então a gente não conhece essa infinidade de informações porque a gente ainda tem questões também do campo ético. Tem questões aqui, por exemplo, quando a gente pensa na sucuri, teve um grupo de pesquisadores, eu acho, sim, aqui eu vi muito isso, Cláudia, da produção de linguiça, ANTA e CAPIMADA. Só a parte da sucuri, a gente tem um trabalho do pessoal, acho que é do Mato Grosso, o pessoal tinha caçado uma sucuri, matou, a pessoa pegou a gordura e fez teste para, não lembro se é cicatrização ou para dor de coluna, usando a banha da sucuri e o remédio convencionado. E a banha da sucuri, ela apresentou uma melhoria muito maior do que os remédios convencionais e isso foi significativo a nível estatístico, não foi assim, ah, teve uma porcentagem maior, não, foi significativo mesmo. A gente já tem, por exemplo, o captopril, que é o remédio mais usado para a produção alta, ele foi extraído a partir do veneno da jararaca, de enzima do veneno da jararaca. Então, a gente tem uma grande variedade de informações ainda, tem muita questão de zoterápico, onde a gente tem a zona principalmente é o Nordeste. Aqui no Norte, eu acho que a gente só tem dois estudos publicados. No Nordeste, tem uma infinidade de estudos que, assim, são o pessoal do grupo do Lucena e do Ulisses Paulino, Albuquerque, tem um trabalho muito grande a longo prazo em várias comunidades do Nordeste, trabalhando justamente aqui com o zoterápico. Aqui no estado, a gente tem nada e no Norte, se eu não me engano, a gente só tem dois trabalhos focados com isso. A gente não tem mais nada relacionado com o zoterápico. E a comprovação científica disso aqui, disso aqui, até hoje eu só vi um, que é esse, da Sucuri. Fora isso, a gente não tem mais nenhuma informação que possa trabalhar isso. Aí, porque, isso, vamos ter uma outra questão da ética que é o seguinte, se a gente fala que é bom, é o medo de se tornar um comércio, se a gente vai estar a publica e diz assim, ah, e tem função, né? É igual a gente está vendo essa questão da fake news agora, né? Ah, e coisa tal é boa para o combate do coronavírus. Só que, é um elemento tal que foi feito um remédio que tem uma dosagem adequada, uma coisa adequada, né? E aí, o pessoal acaba, o pessoal pode, pode acabar utilizando de forma inadequada. É o que a gente está vendo, aqui o coronavírus surgiu parte disso, porque uma coisa que ainda não está bem comprovada, que não está bem estudada, e ao mesmo tempo é o medo de falar que isso comprova, ou de uma forma ou de outra, mesmo que você falar que tem que ter um medicamento, que é a substância já isolada, que lá na Sucuri vai ter um monte de agentes juntos e você pode pegar uma doença também, isso pode acontecer. Contato com a fauna, eles são reservatórios zonosos, né? Então, prazer também, Paula. Muito obrigada. Então, a gente tem uma infinidade de coisas que a gente tem que ter muito cuidado com divulgação de informação, mas a gente tem que saber de que a gente foi de uma maneira correta. E ao mesmo tempo, existe uma barreira muito grande de comprovar isso cientificamente, justamente com medo de que isso vire motivo pra utilização racional. Então, tem ainda essa questão que precisa ser muito bem equilibrada. e a gente tem que ver também, assim, esse pessoal aqui nem tanto, né? Esses urbanos aqui nem tanto, tanto que eles quase não tem, ó, vocês olham aqui que o urbano quase não fala nada. Já esse caboclo aqui que veio lá do campo, olha, se a gente for pensar como é que é o acesso de remédio dessa pessoa? Como é o acesso para o tratamento de saúde? É muito limitado. E às vezes, assim, tipo, você depende de farmácia pública, aquela questão que a gente começou lá, a gente falando de renda indireta. Isso é uma forma de renda indireta também. Então, a gente tem problemas lá atrás, né? Envolvendo as questões muito mais amplas que ele precisa procurar outra via para o tratamento de saúde dele. E, normalmente, isso aqui é a mãe, o pai, o avô, o parente, alguém mais velho que falou que toma isso há não sei quantos que tem tradicionalmente e falou que é isso que trata. Então, alguém já teve sucesso, ele já perde o sucesso daquilo. Então, existem ainda questões que entram no campo da ética que são bem complicadas de tratar essa questão aqui da zooterapia. E aí, gente, acho que eu falei muito já, né? Então, eu queria... Então, isso que a gente está, assim... É, abre esse espaço para a bioprospecção demais, demais. Se você parar para pensar, voltando para a bioprospecção, disso aqui, agora imagina um antimalárico. Gordura de capivara, deixa eu ver, a gordura de capivara, vou já te falar, dor de coluna, trombose, é que eu vou... Eu tinha que tirar os números científicos aqui, não tirei. Dor de coluna, trombose, dor nas juntas e asma. Né? Então, tem tudo isso aqui, isso que eu achei. Então, se a gente for usar em bioprospecção, pega isso aqui, ó. Se, ó, leishmaniose e malária. Vamos pensar nas doenças que afetam a nossa região. Então, existe forma de conseguir, a gente tem... Ai, obrigado, Suzana. Tem pessoas que caçam, dá pra gente assim, tem criador, o Paca, gente, Paca, capivara, tem criador comercial desses animais. Né? Não sei se a falta do contato direto com a natureza, com outros agentes pode favorecer ou modificar isso. Mas, às vezes, conseguir esse material, subproduto, e a gente pesquisar, não precisa matar o animal, nem estimular que as pessoas matem esses animais. Mas a gente vai desses criadores comerciais e consegue. A gente vê essa questão de bioprospecção. A gente sempre fala a Amazônia ainda vai salvar o mundo, né, em questão de doenças, eu acredito também nisso, mas do jeito que ele está destruindo, não vai salvar muita coisa, não, se sobrar alguma coisa dela, né? Então, a gente tem aqui essa infinidade de informações. Pessoal, em relação à Rondônia, essa é a parte principal do meu trabalho, eu quis trazer aquela questão de caça inicial, que até a gente criou um debate que eu achei bem interessante, porque a gente precisa entender o que é caça. Não adianta eu chegar e falar caça no estádio Rondônia e só jogar caça para vocês de caçador urbano, né? Não dá para fazer isso, porque se eu faço isso, eu estou reduzindo o que é caça de verdade, eu não estou explicando o que é caça realmente, e aí eu só estou apresentando uma ponta do problema, ou da solução. Então, uma das perspectivas de estudo de caça é a gente entender o que são essas caças no Brasil, distinguir as caças e entender o que está acontecendo. E a gente vê uma grande infinidade de estudos, que eu não consegui aprofundar tantas situações, aí, por exemplo, do interior, tem pouca informação ainda do interior, mas que a gente sabe o que acontece, a gente aprofundar, por exemplo, questões econômicas, essas rendas alternativas, esses usos loterápicos, a gente não falou nem pensando de tabu, o que as pessoas deixam de comer, o que comem, a gente juntou também, eu consegui ver, por exemplo, parte descartada de animal, tu pega um bicho lá, matou a paca, o que que tu joga fora? Tem gente que só joga fora a buchada, come todo o resto, tem gente que come cabeça, come cérebro do animal. Então, a potencialidade de doenças relacionadas, a gente tem várias doenças aqui no estado, na região norte, que ainda estão enclausuradas aqui na região, não tiveram esse boom golpe que a gente teve, a gente tem a febre malária, tem várias coisas, que não tiveram grande proporção, porque a gente tem mercados isolados, situações isoladas, que não são tão expansivas, expressivas, como toda a China. Então, tem muita coisa que é complicada. E ao mesmo tempo, a gente tem que pensar o quê? Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas é questão tradicional, foi até o que o Misa falou, mas é tradicional de quem? As pessoas saem da cidade para caçar no meio do mato, como vocês viram, a maioria não precisa, não é para comer. Ah, é que a minha família sempre caçou, mas nunca morou no meio do mato, mas quer caçar, qual é a necessidade? Por que caça? É isso que eu me pergunto às vezes, assim, eu entendo caçador de controle que vai caçar o búfalo de avali para derrubar, mas eu não entendo essa pessoa que às vezes sai da cidade, eu, Marcela, que vai para o meio do mato, caça, e às vezes sem necessidade. Tem pessoas que têm uma renda ótima, acho que alguém falou aqui no começo, tem gente que tem pasto de rede boa e vai caçar. Então, essa cultura, que a senhora falou que essa cultura, a gente tem que trabalhar ela melhor, porque vocês têm que imaginar o seguinte, se, se, eu sou uma caçadora de subsistência, moro no meio do mato e tenho necessidade, eu estou caçando para a minha subsistência, eu estou causando uma retirada da população, Agora, imagina, na mesma área que eu, que caço com a minha alimentação, eu venho em casa da cidade e caço, mato animal na minha área, que não é com a alimentação dele, no final das contas, só vão saber da minha caça, porque a minha caça, todo mundo sabe que eu caço. no final das contas, quem vai ser o culpado da perda daquela biodiversidade? Vai ser o caçador que vem da cidade ou eu, que preciso para me alimentar? Vai ser a pessoa que está lá, vamos dizer, não é aquele caçador que está lá. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande com relação a isso e com as pessoas que necessitam desse bem também, porque elas necessitam para a sua alimentação, para as suas condições de vida apropriadas nessas regiões. e aí eu deixo aqui, gente, meu contato, meu telefone, ele não está funcionando, tá, gente? Eu só vou ter celular amanhã, a coitada da Ozona tentando me encontrar no WhatsApp. Esse aqui é o meu e-mail, tá? E aqui é o meu Instagram, eu deixo aqui para quem quiser, não tem contato, o Cláudio, que eu queria falar do negócio do questão do canastro. Se vocês quiserem também ter contato para me ajudar na minha pesquisa, eu mando meus formulários para vocês, eu envio o formulário, se vocês puderem me ajudar, mandar para os coleguinhos conhecidos que consumem cardíaco, para a gente ter uma melhor visão desse nosso Estado. Porque se a gente está falando em proibição, e às vezes as pessoas falam assim, por aí, está proibido porque ninguém caça, quem não está, ninguém precisa. Eu já ouvi isso, de vereador dizendo, não, no Estado de Rondônia ninguém caça, não precisa liberar isso, não precisa organizar isso, na verdade, não é liberar, é organizar, é não criminalizar a pessoa que precisa, necessita, e criminalizar de verdade quem é esse caçador exploratório, né? É, plantar, fazer tudo isso, eu conheço gente que, os índios têm muito dessa cultura, né? Eu te mando, suco, tá? Então, está aqui meu contato, eu vou parar aqui, eu vou cortar, então, aqui é só um, vou, posso dizer assim, é um, um, por cima, eu ainda não, as informações de urban, de consumidor, ainda não tem, as rotas de caça, ainda estou definindo, as rotas de comércio, de caça tudo definindo, a gente está vendo que vem cá de caça até de Mato Grosso para cá, para Porto Velho, né? Como que a carne chega, entender essas rotas ainda a gente está entendendo, e isso é só uma pincelada, porque tem questões que vocês perguntaram, assim, que eu falo assim, não, não investiguei, ah, eu não sei, eu não conheço, eu não entendo, porque a gente ainda não, a gente precisa de gente para pesquisar, eu preciso, a gente precisa de mão de obra, né? pessoas que pesquisem, que façam trabalho, publiquem, e que essa informação depois não fique só para mim, para vocês, que fique para as pessoas que precisam saber, então, precisa de mais gente trabalhando, precisa, né? A gente precisa de muito mais gente para entender melhor esse cenário, a gente não tem cenário de comércio aqui em Porto Velho, não tem alguma pergunta? Eu falei de mais? Sim, divulgar nas escolas, Foi excelente aí, parabéns, Marcela, gostei demais aí da sua apresentação, muito bacana, muito interessante o seu trabalho, é só elogiar mesmo, parabenizar aí pelo excelente trabalho, vamos ver ali, acho que a Chayne fez alguma coisa, aqui eu não sei qual o delay do meu, coisa que ele não rola para criar barrinho, obrigado, Chayne, espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco mais, é não, Cláudio, entre em contato comigo que eu te explico direitinho para a gente ver porque eu preciso entender como é que é a tua situação, onde que é a tua área e como é que está, porque aí eu te falo